Nosso Rodeio! Adalto Severo Presença da L.M. Veículos Aleu Luiz Antônio Toledino Marques Vamos então no Sistema de Imagens com Atlantis TV com o vídeo do Bem-Estar Animal O evento de Paranapuã a 35ª Festa do Bião de Paranapuã evento esse cadastrado e chancelado pela Senar Confederação Nacional de Rodeios onde todo o dinheiro que vem pelos calvois vale pontos, vale vaga para o Barretos Internacional para o mês de agosto e também para a mega final que acontece em avaré no mês de dezembro O Sistema de Imagens do vídeo Bons Tratos dos Animais Senar e Equipe Roseta Para este espetáculo acontecer eu me preparei a vida inteira desde o meu nascimento meu tratamento sempre foi diferenciado cresci em um ambiente controlado onde sempre recebi muita atenção e dedicação Tudo melhorou ainda mais quando na minha adolescência me destaquei no meio de milhares são poucos que possuem este dom e hoje um simples ser privilegiado os cuidados com o verdadeiro atleta são intensos Tenho responsáveis que hoje cuidam de cada detalhe da minha fascinante carreira Minha alimentação conta com uma nutrição balanceada e de qualidade proporcionando saúde e rigor físico a comodidade em minhas viagens é prioridade desde o meu espaçoso e confortável caminhão até os bretes e corragem fácilmente O embarque e desembarque é sempre muito especial e já na minha chegada sou assistido de perto por excelentes médicos veterinários Os equipamentos utilizados por mim e pelos cowboys são todos inspecionados pelos juízes e veterinários responsáveis Temos meus períodos de descanso um espaço amplo com sombra, água e alimentação adequada Características estas que permitem o comportamento natural da minha espécie Ações estas e muito mais que garantem o meu bem-estar físico e psíquico Mais do que práticas Tenho meus direitos assegurados por lei A Organização Mundial de Saúde Animal Estabelece as diretrizes básicas para meus cuidados O mapa estabelece as políticas públicas em todo o território nacional sendo fiscalizado de perto pelas secretarias de cada estado E todo o meu esporte é regulamentado pela SENAR Único órgão aprovado no Brasil e entidade máxima do rodeio Eu sou livre de fome Livre de sede Livre de predadores Livre da dor E ao final da minha carreira de atleta Tenho um merecido e confortável descanso Onde ainda posso contribuir com o melhoramento genético das minhas futuras gerações Sou o atleta Sou campeão Sou a estrela que mais brilha nesta arena E agora que você conhece a minha trajetória Estou pronto para dar um verdadeiro show em 8 segundos Equipe Rosetta O sistema de imagens do vídeo 8 segundos Um trauma pode roubar um sonho Tudo pode começar de novo Ou tudo pode acabar para sempre A missão é para poucos E a chance Tem pouco tempo 8 segundos Destroem a pressa Aumentam a pressão 8 segundos Tempo suficiente Para realizar sonhos 8 segundos Para quem tem medo É nada Para quem tem coragem É tudo 8 segundos Para organizar o maquinário da fé Elevar a temperatura do sangue Que corre pela veia da aventura 8 segundos Para ajustar o manche Acionar o psicológico Embarcar E finalmente Decolar Sem saber o que vem pela frente Em apenas 8 segundos Quando abre o trinco da cancela Alguma coisa muda no universo Em apenas 8 segundos Bem-vindos Bem-vindos ao reino de camisa preta Esse é o mundo Rosetta Equipe Rosetta Os meninos de camisa preta Rosetta O campeonato que mais revela talentos do Brasil Para o mundo Vida Noite de sábado 9 de março de 2024 A cidade é Paranapuã No interior do estado de São Paulo Considerada a vitrine do rodeio brasileiro A 35ª edição da Festa do Pião Com o apoio da Prefeitura Municipal Prefeito Júnior Binato Presidente da Associação Esmola Cruzada O competente Wagner Nogueira O meu parceiro vagão Tudo pronto e preparado A mais uma etapa Dos meninos de camisa preta Senhores cowboys A hora é agora O momento é esse Vão Comecei No território Rosetta É hora de começar Cavalos selvagens Touros indomáveis Em cima deles Os homens de camisa preta Os pilotos que vestem essa camisa Tem pouco tempo para controlar o próprio corpo Porque as máquinas São incontroláveis Aqui não tem câmbio automático Não há meios para frear Ou acelerar Os motores desses maquinários Estão potencialmente Turbinados E preparados Para derrubar Se possível Causar estragos Que nenhuma oficina Irá recuperar E para fazer história Em cima dessas plataformas É necessário Um componente Coragem Depois do embarque O percurso não permite pit stop E nem troca de componente Na cabine de comando Não tem copiloto E no solo Não tem torre de controle Quer saber o final De cada expedição Calce sua bota Aperte seu cinto E decole com os meninos De camisa preta Porque aqui A partir de agora O Brasil Para E a Roseta Pega Boa noite de Paranabuã Boa noite de São Paulo Boa noite de Brasil E o mundo que você acompanha Pelo canal do Youtube Da equipe Roseta Muito prazer Sou Henrique Moraes Comentarista de rodeios Presidente do campeonato Equipe Roseta E ao lado da comissão Crenciadora Ao lado da associação Que foram acusadas Chegamos juntos Para a noite de sábado A noite de gala Para o nosso rodeio Que é considerado A vitrine do rodeio brasileiro E a partir de agora Vamos trazer na arena As estrelas de montarei As estrelas de montarei As em cavalos E os profissionais contratados E ao meu lado Ele que é comentarista oficial Da equipe Roseta De Macaubal, São Paulo Boa noite Com o padre Cleiton Pereira Muito boa noite Henrique Moraes Muito boa noite Paranapuã Sejam todos bem vindos A mais uma noite de espetáculo No rodeio Que sem sombra de dúvidas É um dos principais O maior rodeio Dando pontapé inicial Das grandes decisões Do rodeio nacional Então vamos lá Convidando então Os principais profissionais De montarias Em touros e cavalos Do estilo cutiano 20 atletas do rodeio em touros Para a noite de hoje 15 atletas do rodeio E cavalo já direto Na semifinal Em pista Os atletas do rodeio Em touros Ele é representante De Guatemi Mato Grosso do Sul Rafael Anderson De Sena Paulista Prato na casa De Paranapuã João Marcos Lopes Ele é representante De Jaboticatubas Minas Gerais Frederico Araújo Margarido Ele é o vice-líder Do campeonato De Sertamópolis Paraná Assino José Reinaldo Dia Ele vem do Mato Grosso do Sul É representante De Camapuã Jean Mendes Fonseca De Campo Alegre de Goiás O novato Do campeonato Eustis Clay Rodrigues Sandu Ele é representante De Fernandópolis São Paulo Recebam em pista Nathanael Augusto Serra Ele é de Tangara Da Serra Mão Mato Grosso Ele é o campeão Da etapa de Mendonça São Paulo Campeão De Iasiara Goiás Campeão Da picape De Santa Vila do Sul Jean Carlos Pires Ele é representante De Canarana Ele é Mato Grossense Vamos excepcionar Na arena Mário De Negri Paranaense De Arapongas O campeão De Loanda O atual campeão De Castro Paraná O campeão De São Joaquim Da Barra São Paulo Tiago Coelho De Quineu Ele é representante De Iguatemi Mato Grosso do Sul Vamos apresentar Na arena Ele é experiente É competente Convido em pista Pablo De Oliveira Garajal De Costa Rica Mais um Sul Mato Grossense Felipe Ramos Marboza De Santa Albertina São Paulo Vem o Naná Jonathan Pereira Custódio Representante De Feijó Vem do Acre O atual campeão Do Rio Preto Cântribus Dali Silva Chavien Ele é representante De Nossa Senhora Das Graças Do Paraná Mais de 50% Da temporada Ele reside em Paranapuã Vem o atual campeão Nacional Pela equipe Roseta Alex Ele foi o campeão Do projeto Caça Talentos Do ano passado Ele é o atual Campeão Do Presidente Brudente De Tangara Da Serra Mato Grosso João Leiton Ferreira Ele é representante De Pereira Barreto São Paulo Ele é o atual Campeão Da etapa De Bálsamo São Paulo Mais um fenômeno De montarias em toros Murilo Henrique de Oliveira Ele representa Rio Branco Vem da capital Do Acre Ele é o atual Campeão Do roteiro vitrine Não caiu De nada Até agora Em busca Do bicampeonato Em Paranapuã A lição De Souza Guiar Com 176 Ponto 25 Ele é representante De Cardoso São Paulo Qual é o mais Experiente Do campeonato Ele é o atual Campeão De Joaquim Tauro No Paraná Ele é o atual Campeão Da Espojales Ele é o atual Campeão Dos principais Rudeus do Brasil Campeão De Agua Boa No Mato Grosso Danilo Almeida Batista A partir de agora Vamos trazer Na arena 15 calvois Que apenas 10 deles Voltam amanhã Na decisão final A modernidade Do Rodem Carvalo É mais uma etapa Da Copa Roseta De Coutiano A partir de agora Recebo em pista Os 15 atletas Classificados Para a decisão Semibinal Do Coutiano Ele é representante De Riolândia São Paulo Tem um cowboy Experiente Acostumado com decisões Adriano Batista Parreira E Ilha Solteira São Paulo Campeão Da Espo Fernandópolis Campeão De Alcimópolis De Alcimópolis Ele é representante Ele foi o Cowboy Ele foi o Cowboy Ele foi o Cowboy Revelação Da Temporada Ele foi campeão De Jaguariuna Ele é campeão De São José do Rio Preto Do Rio Preto Rodel Country Bus Campeão de Carlópolis Do Paraná Matheus Lima De Mato Recebam em pista Representante De Deutápolis No Mato Grosso do Sul O Penta Campeão De Cacilândia O Tricampeão De Carneirinho Bicampeão De Jaguariuna Bicampeão De Americana Campeão Brasileiro Pela Equipe Roseta Em 2019 Altamiro Lima Do Santos Ele é representante De Riolândia São Paulo Vamos receber na Arena O Cowboy Que foi campeão De etapa final Da Copa Roseta De Gutiano Em Joaquim Tavro No Paraná Ele é campeão De Orim de Uva São Paulo Ele é campeão De Paulo De Faria Fabiano Garcia Dia Epiracicaba São Paulo O campeão Da vizinha Urânia Campeão De Avaré Campeão De Americana Campeão De Jaguariuna Campeão Nacional Pela Senar Luiz Henrique Almeida Ele é campeão De Indiapurã São Paulo Ele é campeão De Ele é bicampeão De Paranapuã Ele é campeão De Maringá De Jardim Alegre Paraná Marcelo Pedro Da Silva Ele ontem Obteve a melhor Nota da noite Empatado Com o Arizinho Ele é Ganhador De 58 motos 18 automóveis E uma caminhonete Ele é o campeão De Barretos Pela Federação Nacional Do Rodeio Completo Campeão De Dourados Campeão De Maringá Campeão De Araguari Mais de 1 milhão De reais em prêmios Em sua carreira 62 anos de idade É o atleta De rodeios Que compete Profissionalmente Mais antigo De todo o mundo Recebam E já vou te acabar O São Paulo José Gonçalves E Seno Zé Cascão Ele é representante De Mirassol São Paulo Muito novo Começou a dar Seus primeiros passos Dentro da Copa Roseta De Cutiã Revelado Pela Copa Roseta Ele é campeão De Mirassol Campeão De Paranapuã Ele é o atual Campeão De Barretos Luiz Felipe Da Silva Calejuri Representante De Herculândia No Paraná Ele é o Tricampeão Brasileiro Pela Copa Roseta Cutiã Ele é o Bicampeão De Fernandópolis Campeão De Jales Campeão De Castilândia Campeão De Bálsamo Ele é o atual Bicampeão De Ouro Verde do Oeste No Paraná Em pista O pai da Kate Rodrigo Pedro Rosa Ele é representante De Jales São Paulo Campeão De Santa Fé Do Sul Ele é campeão De Fernandópolis Ele é campeão De Paranapuã 2022 Rafael Gopato Ferreira Na liderança Da etapa Até o presente Momento De Santa Isabel Do Ivaí No Paraná Ele é campeão De Pacaembu Campeão De Goiatuba Goiás Campeão De Cachoeira Alta No Goiás Recebam O símbolo sexual O símbolo sexual Da Roseta Cotiano Ele é Cristandro Carrasco Vamos receber em pista Lindo Vamos excepcionar O nosso time de Salva Vida De Paranapuã Prato na Casa O competente Iago Martins De Paranapuã São Paulo Salva Vida Vinicius Garcia Vinicinho E já em São Paulo João Paulo Bufait Nosso time de Laçadores E Madrinheiro Deu show a São Paulo Leonardo Silvestre Veio do De Américo de Campos São Paulo Edmar Manente A nossa comissão Jogadora Recebo em pista De Colina São Paulo Juiz de Prete Marcelo Araújo Amorim De Deutápolis Mato Grosso Do Sul Nosso juiz de Arena Romildo Monteiro Félix A vizinha Jalis Ele que julga Os principais Odeios do Brasil Leonardo Camargo Vamos excepcionar Tudo bem Camarguinho Valeu Vida Que semana carregada Camargo Vamos excepcionar em pista Nosso quadro de tropeiros Do Curral de Elite Rodem Cavalos Do Cutiano E Rodem Touro Vamos implantar A lei Zé da Penha Leozinho Camargo A lei Zé da Penha O time de tropeiros Eu convido O time da tropeiro Do Rodem Cavalos Cutiano De Santa Bé do Sul São Paulo Tropa LR Leandrão Pagalini Ricardo De Corcorama São Paulo Companhia Vale Da Piedade Fernando Do meu parceiro Luizão Preto Do Fernando Sobre os comandos Geral Do Kiko Do Fernando E de toda a equipe E o São Francisco Da Companhia Roda Piedade E no horizonte São Paulo A tropa mais premiada Do rodeio brasileiro Companhia WR Do Roberto Biazi Ademir Melo Santana Os tropeiros Do Curral de Elite Do Rodentoro Convida em pista De Carneirinho Minas Gerais Companhia GC Gustavo Cunha De Itacaritinga São Paulo A boiada Tricampeã Do Curral de Elite Companhia Califórnia Do Chiquinho De Carneirinho Minas Gerais Sobre os comandos Do Mauro Preto Companhia Vilelas Bixi A boiada Mais premiada Do país A boiada Bicampeã Do Curral de Elite Doze vezes Melhor boiada Em Barretos Companhia De Odeios Paulo Emílio Vamos decepcionar Na Arena Nosso time de staff Mídia e produção Emira Solândia São Paulo Danilo Henrique Sanche De Fernandópolis São Paulo Fabiano Ferreira Vidal Ele é o nosso time de portereiros De Paranapuã Vem o Nenê Bezerra De Paranapuã São Paulo Felipe Bezerra Ele está em produção E também é o nosso influencer Oficial Do roteiro de Paranapuã Convido Cabeça de onça oficial Fotógrafo de Arena De Auri Flama São Paulo FS Foto Arena Fernando dos Santos Deixar a boa sorte Uma boa recuperação Nosso parceiro Rafael Ribeiro Febrinha De Luiziana Fiora aí Febrinha Mundial CT Apresenta De Paranapuã São Paulo Alif Barro Passo E ori em de uva São Paulo Papito Produções Guilherme Ferreira Diretor do campeonato Equipe Roseta De Barueri São Paulo MW Produções Artística Michel Antoniak O nosso médico veterinário De Paranapuã Doutor Felipe Polarini O nosso agradecimento A todo o time A prefeitura principal Prefeito Júnior Ipinato O vice-prefeito Sérgio O vice-prefeito Sérgio Fernandes Ao nosso presidente O Vagão Ao Alaessos O Batista Doriseta Aparecido Tiago Franciscato Antônio Marcos O Marcão A Ana Paula A Vanessa Longueira Juliana Basso A Andressa Lanzoni Ao Eze Gines Ao Ricardo Gagramel O Paulo Sérgio Paulão Ao Willians Olha o Willians Há também Ao José Roberto Ao Luiz Paraíba Robinho Paixão E ao Iago Celi Vamos trazer Na Arena Os nossos destaques Da noite de hoje Destaque do Rodentoro E Destaque do Rodeio Em Cavalo Com todo o respeito Aos Cowboys apresentados Em todos os esportes Temos ídolos Em todos os esportes Temos ícones e destaques Selecionamos dois Cowboys Para a série de destaques Da noite de hoje Um do Rodentoro Valos do Gutiano Experiente e competente Outro do Rodeio Em Touros Fazendo uma temporada Memorável Com vocês então Os destaques Da 35ª Festa do Peão De Paranapuã São Paulo Ele é o número 1 Ele é o número 1 Do ranking atual Do Rodentoro Em todos os camisas pretas Após 77 etapas Ele mantém a liderança Do campeonato Rumo A grande final Que acontece De 11 a 14 de abril Em Londrina Paraná Ele é o atual Campeão de Sumaré Ele é o atual Campeão de Nova Granada São Paulo Ele é o atual Campeão de Fiqueirão No Mato Grosso do Sul Ele é o atual Campeão de Susanápolis São Paulo Ele é o atual Campeão de Astorca Paraná O líder Dos Camisas Preta De Santa Cruz Do Monte Castelo Paraná O líder Do Rodeio Em Touros Alex Correia De Lima Aí o popular Jacaré O líder Dos Camisas Preta Do Rodeio Em Touros E eu apresento agora Ele é o dos mais Experientes atletas De Montariazem Carvalos Há dois anos atrás O seu retorno Nas arenas Foi aqui Em Paranapuã Ele é Tricampeão De Cacilândia Mato Grosso do Sul Tetracampeão De Jardins Picampeão Em Colorado Campeão Do Barreto Cinco anos Campeão De Bálsamo Campeão De Monte Abracível Ele é considerado Camisa 10 Do Rodem Carvalos Já foi campeão Aqui Da vizinha Jale Decebam Júlio César De Camargo Aí um dos maiores Estilos de Montariazem Carvalos Há mais de 30 Nas arenas Está aí Por um popular Camisa 10 Cuidados o time Destape também O Fabiano Ferreira Valeu 200 E eu vou convidar agora Ele que também faz uma função muito importante Nosso rodeio Ele é meu amigo particular O meu cumpade Que coordena todos os currais ali atrás O Rodeio do Paranapuã É um dos poucos rodeios do Brasil Que a gente faz O Rodeio em Toros E o Rodeio em Cavalo juntos Mas para tudo isso acontecer Devemos ter um bom trabalho de manejo Uma boa administração de currais A coordenação geral Lá nos bastidores Não assiste quase nenhuma montaria Mas ele coordena geral lá no fundo Eu convido em pista Meu cumpade A vizinha Mesópolis Aliás A vizinha populina Dejaí da vacina Nesse momento Eu queria Bora Deja Bora bicho Aê Gordinho bonito A plataforma é bruta Pula daí Eu gostaria De pedir licença Nossa comissão Engraçadora Ao prefeito Juninho Pinato Vagão E aos profissionais O Rodeio Em nome do meu parceiro Serginho Osh Um dos caras Que mais ajuda O hospital do amor O hospital do câncer Que amanhã Dá em seu rancho A partir das 10 da manhã Em Palmeiras do Oeste Um super milhão Da tradição Fazer um trabalho incrível E amanhã, a tarde, vai fazer um super show Gratuitamente Para o público lá No Leilão Direito de Beber, nosso parceiro Serginho Osh A vizinha do Amelio Oeste Olha, Jânio, em nome de todos nós Muito obrigado pela presença Boa noite, Henrique, boa noite para Paranapuã Nós somos os Irmãos Power E nós fazemos um show de acrobacias Presentes aqui a equipe da Band Arena Aberta Nosso amigo Carlinhos está fazendo essa matéria linda Parabenizar essa cidade maravilhosa Esse recinto tão aconchegante Esses grandes profissionais do rodeio, os grandes campeões Que nós temos carinho, respeito E admiração, boa sorte para vocês Que todo mundo saia muito feliz E que consigam um bom resultado Mas nós estamos aqui para retirar o nosso convite Para dizer que amanhã A partir das 10 horas da manhã Acontece o Leilão Do Bem na cidade de Palmeira do Oeste Toda renda será doada Para o Hospital de Amor de Barretos Inclusive a apresentação dos Irmãos Power Então muito obrigado por você ter cedido esse espaço Para a gente divulgar E é todo mundo unido Para fazer o bem ao próximo Ajudando o Hospital de Amor de Barretos Parabéns pelo trabalho Você sabe que nós somos fãs de você E toda essa equipe Um dos melhores do Brasil Parabéns Só um pedido de informação Obrigado Paranapuã é um rodeio que a gente sempre fala Que é vitrine no Brasil Muitas comissões Vem assistir Paranapuã Vem conferir esse rodeio E aqui eu falo por mim mesmo Que desde 2009 Eu atuo nesse rodeio Ao lado dessa comissão Já fechamos aqui diversos e diversos contratos Você, comissão de festa Que está presente Ou que está em casa assistindo Irmãos Power Com um show excepcional Para levar para o seu evento Para o seu rodeio Para a sua cidade Você que é prefeito Só falar com eles Nas redes sociais A gente super indica Um trabalho muito importante Onde mostra toda a destreza Do tempo do circo O que eles fazem É diferenciado Sigam as redes sociais Dos Irmãos Power Obrigado a cada um de vocês Vendo Moreira É hora do nosso momento de pé Na voz de Adalto Severo É hora de falar com Deus No momento de pé Da noite de sábado Que ele vive Eu posso crer Para o que ele vive Amém Sabe Senhor Jesus Olha Como é gostoso Esse momento Sabe Como é bom Acreditar em ti Em teus milagres Como é gostoso Senhor Deus Poder falar Em voz alta Ei Senhor Deus Como é bom Como é bom Acreditar em ti Como é bom Senhor Deus Estar aqui Com vida E saúde Diante de um povo Sensacional Diante de uma terra Maravilhosa Chamada Paranapuã Ei Senhor Deus Estamos Estamos começando O nosso trabalho Sabe Trabalhou esse chamado rodeio Rodeio Um esporte bruto Um esporte violento Em que esse povo Aceita com carinho E com muito amor Sabe Senhor Deus Estamos começando O nosso trabalho Mas Como na semana passada Lá em Mirestrela Começamos lá O ano de 2024 Para grande jornada Para o ano inteiro De trabalho Para o ano inteiro De luta Para o ano inteiro De emoção De pura adrenalina Mas Felizes Por estar começando O ano Mas o lado Do coração triste Porque O nosso amigo Ternura Companheiro Parceiro Da equipe Tudo ok Os brutos Do rodeio brasileiro Não está Dentro da arena Não está Dentro da pista Olha Um acidente Sabe Uma coisa Meio que banal Um litro de álcool Em uma churrasqueira Uma explosão E quase Vai a vida De um parceiro Embora Quase 60% Do seu corpo Queimado E hoje Ele se encontra Em um leite De um hospital Em Catanduva No hospital De queimados Eu peço Eu peço Eu peço a você 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 com sua fé Você com sua religião Leve o pensamento A Deus E peça Força Para esse menino Como Lulu Disse ontem Uma ponta Uma ponta De dedo Queimado Já é Quase Que impossível Suportar Imagine Quase 60% De um corpo Mas Ternurinha Nós pedimos A ti A Deus Para que Te dê força Sabe Para que Logo você Retorne As arenas Do Brasil Que é o que você Mais sabe fazer E mais gosta De fazer Senhor Deus Estamos começando O nosso trabalho Pedimos a força Aos campeões De Godeios Em Paranapuã A vitrine Do Godeios Do Brasil Força Segurança Agilidade Oi Senhora De Aparecida Imaculada Mãe Protegei Senhora De Aparecida As famílias De Paranapuã O povo Do rodeio Que tanta fé Tem em ti Por isso Deus Que é Pai Senhor Jesus Que é Filho E o Espírito Santo De Deus A partir De agora Tudo De bonito Tudo De maravilhoso Que acontecer Nesse Gigantesco Rodeio De Paranapuã Entregamos Em Duas Mãos Obrigado Deus eu tenho Tantas bênçãos Posso em minha vida Enxergar Ó Somente quem tem fé em Deus Uma salva de palmas Bem forte Por favor Não 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 Essas palmas Fomos pro Cunha Eu tô falando pra Deus Galera Quem tem fé Bate palma E dá um gritão Aí Também Também Senhores calvois Calma Calma Senhores calvois Calma Senhores calvois João Paulo Você de cá Tiago Que vire sim Vocês de lá Luz na arena Eles vão deixar Arena de Paranapuã Iluminação total na arena No estilo sertanejo No estilo do prefixo musical Os atletas deixando a arena Recebendo uma salva de palmas Do público de Paranapuã Como era antigamente As tradições Se mantendo Com barro Lame e tudo Bora senhores calvois Vamos acelerar o corpo Vou esquentar o sangue Vamos então No sistema de imagens Com o VT Dos melhores momentos Da noite de ontem O VT Da noite de sexta Beira Do Paranapuã Rodejo Em nome do meu Presidente vagão Em nome do nosso Prefeito Municipal Junipinato Noite de sexta Feira Dia 8 Do mês de março O ano é 2024 O ano é 2024 A partir deộto Ante O ano é persistente A partir de Vou escorrer o Os atletas É cara apaixonada e rara que a gente dá E é cara a boca errada que a gente beija Misturando, saudade e carência É cara apaixonada e rara que a gente dá E é cara a cama errada que a gente beija Misturando, saudade e carência Vamos então no sistema de margens com vídeo da Prefeitura Municipal de Paranapuã Ei, você tem visto o quanto o Paranapuã vem crescendo nos últimos anos? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho dessa evolução A administração municipal tem como prioridade a saúde do município Um terço do orçamento é investido em saúde Ou seja, mais de 27% dos recursos são destinados para a saúde da população E um novo centro de fisioterapia foi construído Antes, a população tinha um espaço com estrutura pequena E equipamentos precários que não atendia com eficiência Hoje, o centro conta com equipamentos novos e modernos Havendo mais qualidade no atendimento A unidade básica de saúde também ganhou melhorias O local recebeu reforma e foi ampliado Garantindo melhor conforto para a população Quem antes chegava para receber os atendimentos Aguardava até mesmo no sol, chuva ou passavam frio Hoje, o espaço conta com uma recepção Com assentos confortáveis, sala climatizada e aparelho de TV A frota da saúde foi renovada por completo Trabalho sério com o propósito de proporcionar segurança e agilidade Na hora do transporte de pacientes E entre tantas melhorias, a administração pensou também nos trabalhadores E estendeu até às sete da noite os atendimentos médico e odontológico E em breve, a administração vai estender ainda mais A educação também está em evolução Pensando no futuro da nova geração, a administração vem investindo neste setor Foram entregues materiais apostilados de qualidade e uniformes novos Além de melhorias que vêm sendo realizadas nas unidades escolares Como salas de aulas climatizadas com aparelhos de TVs de LED E uma nova pintura interna dos prédios das escolas municipais Além da criação de uma nova área de recriação para os alunos Muita coisa vem sendo feita e vem muito mais Hoje, Paranapuã está 100% iluminada, com lâmpadas de LED O que proporciona uma cidade mais iluminada Contribuindo com a economia das contas de energia dos cofres públicos A pavimentação asfáltica chegou em vários pontos da cidade O que proporciona melhor mobilidade aos motoristas na hora de trafegarem nessas vias Os moradores do bairro da Mutuca hoje comemoram As últimas ruas de terra receberam um asfalto novinho e de qualidade E não para por aí, novos investimentos estão por vir Inclusive a criançada do bairro da Mutuca pode celebrar em breve Pois será instalado um novo parquinho para garantir lazer e qualidade de vida às nossas crianças Várias ruas serão recapeadas E as tão sonhadas casas populares em breve se tornarão realidade A administração já vem trabalhando no projeto Em breve, o sonho de muitas famílias de Paranapuã será a realidade E a nova unidade habitacional será construída neste espaço Esse é o resultado de um trabalho sério e comprometido da administração municipal Pensando sempre no desenvolvimento da cidade e na qualidade de vida da população Esta é a Prefeitura de Paranapuã Quem ama, cuida Direto para a arena Aliás, antes Nossa amiga Magda Bubim É uma ação geral dos parceiros e patrocinadores Boa noite Magda Ação dos nossos patrocinadores Ok Henrique, boa noite a você, ao Cleiton Todos os nossos amigos, parceiros de microfone, Adalto Severo, Luciano de Oliveira, Dimas que também vai estar com a gente hoje 12 mil reais, obrigada a Azarite Telecom e PRP Lubrificantes, especialista em troca de óleo de câmbio automático Segundo lugar 6 mil reais, Fausto Porto de Jales e Bruno Vidotti Terceiro prêmio 4 mil, as empresas de Jales, Alto Posto Paneira, Trevo Supermercado e Central Parafuso Quarto prêmio 3 mil reais, ACL Agrocomercial Lanzoni Quinto prêmio 2 mil reais, sapataria do Belon em Jales Do sexto ao décimo lugar 3 mil reais, obrigada Jales Pet Para o rodeio em touros, primeiro prêmio também o campeão leva para casa 12 mil reais em nome de Agromec, o shopping rural de Jales Central dos grãos produtos mais top da região, do Rodrigo e do Danilo em Santa Albertina O segundo lugar 6 mil reais, Moisés Ginês Terceiro prêmio 4 mil, Ronicar Automóveis em Santa Albertina Inacai Supermercado e Inacai Nutrição Animal em Santa Albertina Quarto lugar 3 mil reais, Casa de Carnes e Supermercado Rolimã em Paranapuã Quinto prêmio 2 mil reais, Imobiliária Fernandes, do Mail e do Marronzinho E do sexto ao décimo lugar 3 mil reais, junto com a gente, Supermercado Ponto Certo E do sistema de imagens, ação, cupido materiais para construção Construir não é brincadeira, porém tudo fica mais fácil se você ter ao seu lado a parceria e o profissionalismo de uma empresa séria É isso mesmo, estou falando do Materiais para Construção e Vidraçaria Nossa Senhora Aparecida Direção do Cupido Reformas ou ampliações, visite-nos e combinamos a forma de pagamento Anos de tradição, atendendo você e toda a região com preços especiais Em Dolcinópolis, telefone WhatsApp 17 3636 1233 ou 17 99726 9938 Com assessoria do Fabinho Guilherme Soloportia do Inconfundível Rodrigo Maionese E do nome de LM Veículos, com vocês O locutor, criador do Tudo Ok O executivo do Brasil, de Popolina, São Paulo Adalto Severo Anos 35 anos de história A cidade bonita de Paranapuã Recebendo os astros do Godeio Os meninos de camisa preta Equipe Roseta Vai começar um show de Godeio Com apoio total, Prefeitura e Câmara Municipal de Paranapuã Administração do Prefeitão Agrojado Meu amigo Júnior Pinato Este Prefeito Marrom Amaral e Vereadores Apoiando o sucesso dessa grande festa Comissão Organizadora A formada presidente O grande vagão O som e iluminação show Atlantis Vídeo Som e Luz Na show do Plastia Rodrigo Maionese Os prontos do roteiro Na técnica central, Ivan Gabiru. Os prontos do rodeio. Na assessoria, Cuié. Adaldo Severo. Para começar esse show de rodeio, através dos painéis de LED do Atlantis, eu quero convidar o vídeo da maior revendedora de picapes de todo o território nacional. LM Veículos, Luiz Antônio Tolentino Marques. Oferecendo o que há de melhor em picapes, novas e seminovas, a LM Veículos está localizada em Santa Fé do Sul, São Paulo. Venha fazer negócio na maior revenda de picapes do Brasil. Trabalhamos com multimarcas e com rigoroso controle de qualidade, para ajudar você a fazer a escolha certa. Facilitando a compra, venda ou troca da sua picape, com excelentes taxas de financiamento. Seja no campo ou na cidade, comprar uma picape é vantagem. Robusta, segura, versátil, tecnológica, com aquele acabamento impecável e super equipada. A sua nova companheira de aventuras, você já sabe onde encontrar. É aqui na LM Veículos, em Santa Fé do Sul. Direção, Luiz Antônio Tolentino Marques. Levou-se. 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 V nouten. Legenda Adriana Zanotto 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 Essa é a marca LM Veículos do Brasil Que vende as melhores picapes de todo o território nacional Aí está, uma delas, Dodge Ram Uma das máquinas da LM Veículos Luiz Antônio Tolentino Marques De Santa Félix, de Santa Félix, de Santa Félix, grita aí pra começar Quero cumprimentar o meu digníssimo prefeito municipal, meu amigo Júnior Pinato Cumprimentar toda a Câmara municipal de vereadores, cumprimentar minha comissão organizadora Que tem como presidente, o meu amigo, meu grande parceiro, o vagão Cumprimentar os profissionais, meu parceiro que está pagando, o Adalto Severo, Luizão Luiz Antônio Tolentino Marques, LM Veículos, vambora E aí, rodeio em Rodeio em Rodeio Adalto Severo Os Brutos do Rodeio Simbora, vem o primeiro, vem o João Augusto Ferreira Ele mora em Tangará da Cega, no Mato Grosso Lá no Mato Grosso do Norte Prepara no calendário É moeda dura, moeda Califórnia Pela esquerda, viaja lá Rodeio em Tauros Em Paranapu Ele vai ajeitando, ele vai buscando ao João 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 em São Ferreira Ele mora no Nortão, é porteira, PRP abriu, a porteira, mandou pra fora da Califórnia Já começou, começou, começou o João rodando alto Foi, amor Adalto Severo Olha Adalto, boa noite Ele não tinha caído de nada Até topar Com um difícil touro calendário Entrou pra esquerda, dificilmente ele quer de touro Que gira na mão dele, mas ele vai adiantar O movimento, pode voltar pra mim na Max Ele adianta o movimento do corpo dele, batendo na roda Ele vai entrar girando pra esquerda O segundo pulo volta pra esquerda Ele vai adiantar, ele vai adiantar Vamos lá então, quem paga a festa LM Veículos, a maior e melhor revendedora de picapes do nosso Brasil Tá presente na festa hoje Alô Luiz Antônio Tolentino Marques Esse é o nome, hein Adalto? Falamos em nome de Labrisa, Cupido Materiais para Construção e também Vado Cardoso Em nome do prefeito Juninho Pinato Já agradecer aqui a presença das autoridades, assessores dos nossos deputados Alô Leandro Bigoto, assessor da querida Annalise Fernandes E também o Anderson, representando o nosso querido deputado Fausto Pinato O time só tá que cresce, hein? Ele, Paulo Oliveira Garajal Ele vem de Guatimim, Mato Grosso do Sul É um touro que tira o foie, esse da Companhia Camifórnia Portei da esquerda Ainda, ainda Tu vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo Lasqueira E vai chorar Cada lágrima que eu tinha deu um erro de querer Gordinha, e os pneus da Doge Rã pegam fogo, gordinha Já deixei minha coisa lá de fora Já que insisti que não vai embora Ele tá no tipo, ele tá no jeito, é o Paulo Paulo Oliveira Garajal Ele mora em Guatimim, Mato Grosso do Sul É um touro que tira o foie, esse morar da Califórnia É um touro duro É um touro da Califórnia, agora que ele manda o foie Foi, foi o morar da Califórnia Adalto Severo Olha, Adalto, touro que tiro foi esse É do Curral da Califórnia É boeira tricampeã pelo Curral de Elite Entrou dando no bular esquerdo Na mão do Pablo Ele vai entrar atrasado Vai entrar dificultando pra ele Ele vai cair na sala de jantar do touro Entra em ação o nosso trio de salva-vidas Infelizmente, sem nota Falamos em nome de Fiode Veículos Valdomiro Volques Casamato de Paranapuambiro E Luísa Lanzone E também CMV Jales O maior e mais completo centro médico veterinário Alô, doutor Diego Chimazu Alô, doutor Diego Chimazu Os senhores covóis do Rodentoros Os senhores covóis do Rodentoros O nosso presidente da festa do Presidente do Vagão Já informou, hein? Era pra ter informado na quinta Vamos comer um bronha por aqui Amanhã, a semifinal do Rodentoros Com 15 atletas E a final de 10 E o detalhe, senhores covóis A final de 10 Será por escolha no Rodentoros, ok? Então amanhã, a final de 10 Rodentoros Será por escolha Ou seja, quem entrar em primeiro Irá esconder seu animal Quem entrar por último Vai voltar naquilo que ninguém quis Então o rodeio ainda está tudo aberto Ele, Fabiano Garcia Dias Em Riolândia Enquanto o Fabiano não fica pronto Vem Rodentoros Pela nossa esquerda Prepara lá na porteira PRP O lubrificante vai funcionar É um touro duro Pra um Danilo Ameida Batista Ele mora em Cardoso Toro Marque Recife, Califórnia Adalto Severo Adalto Severo Os Brutos do Rodentor Os Brutos do Rodentor Adalto Severo Adalto Severo O melhor Ele está no jeito Ele está em cima do Douro Eu dou no Like Moeda Dura Companhia Califórnia Está no croque Está no relógio Danilo Danilo Ameida Ele mora em Cardoso É o Like É a Moeda Dura Ali da Companhia Califórnia Bá na sua cabeça Bá na dobra Vora em Paranapuã É a vitrine do Brasil Rodo agora Puxa, puxa, puxa Pro cupim Foi embora Adalto Severo Ouro Like Vai entrar girando Contra a mão Do Danilo Danilo Um dos co-boys Mais experientes Do campeonato Já foi campeão De água boa No Mato Grosso Ele é o atual Campeão de Joaquim Tavra Atual campeão Despojales Estava liderando A competição Agora o trem Complicou Pro lado dele Infelizmente Dan Foi tudo embora Sem nota Olá morando Com a festa Macedo Materiais para construção Cicuto Supermercado Guilherme Salmauso E alto posto Fênix Adalto Tá na fresta Presidente da festa De Santa Salete Cauê Prefeito Tuim Convida todos De 21 a 23 de março Segundo Santa Salete Rodencio É o Fabiano Fabiano Garcia Dias de Riolândia Ele prepara lá na Juquiri É a tropa WR Do Brasil Do Roberto Biasi Alô Tuim Galera lá de Obrigado pela presença Lá de Santa Salete Meu amigo Tuim A toda a galera Toda a equipe de lá Porteira à direita E com o Tchaga Morena Eu sinto ciúmes Do teu perfume Do teu calor Tu és divina E graciosa Morena Cheirosa Meu grande amor Das flores da minha vida Tu fostes a preferir Ele tá no tipo Tá no jeito É um super campeão Ganhador de quatro cargos Dezoito motos do Brasil Um Fabiano Garcia Abriu A sua porteira Põe pra fora Juquira Volta 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 Que jeito O Fabiano Adalto Céu Juquira Da WR Do Brasil Henrique Cleito Morena Olha Adalto A Juquira É complicada E o replay Vai mostrar Tá aqui Eu vi o Gézão Do supermercado Ponto certo Torceu base Olha a altura Que ela vai levantar A frente Vai escoiciar A rédea cavaleira Vai crescer Na mão do Fabinho E ali A coisa vai ficar feia Ali já começa A pedir a proteção celestial Ele fala Ele fala Eu vou ficar Aqui mesmo E ela já Atropela E passa por cima Fabinho Que é vice Campeão de Barretos É o atual Campeão de Joaquim Tabro no Paraná Mas hoje Infelizmente Não deu pra ele O Cleito Tava conversando Com o Fabiano Ali no fundo Do brent Pro Adalto Essa potra Aí o menino Montou nela No primeiro dia Ela é dura Mas eu vou Passar Vou embolar Com o crime E tudo Sem bolô Mas não deu Não é Fabiano Tá de parabéns A comissão Vagão Equipe Roseta Topa WR A vitrine do rodeio Montar nessa égua Não é fácil Tem um índice Parada Muito pouco De cada 10 Monta Para 1 É difícil Uma égua sadia Olha o trato Que essa égua tem Então a gente Cata alta Ela é um pouco Veaca cai do lado Pega baixo Cai pra frente Falamos em nome De Bazar Franzato E Linda Shop Bravo Obras e serviços Do parceiro Vinícius Drogaria Popular E também BX Leilões A festa Tem a transmissão Ao vivo Através do canal Do Atlantis Vídeo Som e Luz Pela melhor internet Da região Que é Azarite Telecom E já tem gente Online Curtindo tudo Adalto A Ana Lúcia De Vitória Brasil É assessora Do deputado estadual Carlão Pignatari Manda um alô Todo especial Pra você E pra galera De Paranapuã Vamos preparar Meu Tiago Coelho De Arapongas Do Paraná Ele vem do legado Da companhia De rodeios Califórnia Prepara lá Pela nossa esquerda É todo o legado Pro menino Do Paraná Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecendo a bebida Das amigas Da bolsa Trinta segundos Tá no relógio Aí o cabeça de onça Morte a bebê Rápido a porteira Rápido a porteira Põe pra fora Toro legado Tudo demais Foi embora Adalto Cefal Adalto Toro legado É difícil de montar O Tiago É top 10 É um dos 10 melhores Cowboys do campeão Vai levantar O jeito que levanta O Tiago já vai descontrolar Volta pra mim Max O pessoal vai flagrar Só as botas do Tiago A Roseta Ela é lisa Não tá ali pra ir ficar Ali vai perder a Roseta Vai patinar a perna esquerda Na hora que patina A perna esquerda Ali ele já dá A teus da montaria E o pensamento dele É só sair livre Da montaria Afinal A ferramenta do cowboy É o seu próprio corpo Judiação, Tiago Sem nota Falamos em nome de Fazendas Cantagalo Do Luiz Mariano E também da Lourdes Obrigada Autoposto Tradição Isabela Modas Em Paranapuã Renato Preto Em Jales Autopeças Paranapuã Do Chupeta E também o Dom Tonel Da doutora Mafitali Ele vem em nome de LM Veículos O rei das picapes Do Brasil Alô Henrique Como é que tá as coisas Por aí Henricão Grande Henrique Parceiro de muito tempo Um abraço Meu amigo Henrique Alô Luiz Antônio Dolentino Tudo ok Nathanael Augusto De Fernandópolis Reverso Da Vila Librex Adalto Severo LM Veículos Os Brutos do Roto A noite A noite Sem reino Verdade Esse é o meu parceiro Falso Lá de Jales Valeu Falso Hoje é sabadão É noite Ativar O nosso modo falso Valeu Bem Aí eu ativo mesmo Roseta Será que eu sonhei Nessa madrugada Só brincar não brinca O que eu senti Tem pendrive aí do Lacrae Manda pendrive Cinquentão Apenas mais de quatro mil músicas E a linda carreta de som Tem pendrive do Maionese Também com várias disputas finais Agora preparo Nathanael Augusto De Fernandópolis Do Rebe É um toro duro Porteira esquerda Romeu É um toro duro 30 segundos Abriu É um toro duro Pulando alto Shasqueando Mandando o braço Rodando Volta 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 Senta na lã Escapou da corda É problema Henrique Olha Olha 7.74 O tanto que ele lutou E batalhou com esse toro Literalmente Não anda nas mãos Com ele Vai entrar girando Para a direita Ele é canhoteiro Soltou o peso do corpo E pegou agora o time Vai passando a corda É ficando longe da corda Rapaz Eu não posso Desistir de generar Mesmo longe Vai tomar no tambão Vai tomar no chacho Escapa a mão da corda americana 7.74 Não pontua Aos patrocinadores da festa Obrigado a Paris Tintas RRB Capital Supermercado Pinato Família Bertoque E também Daniel Matias Registrar aqui A presença Da assessora de imprensa Da prefeitura Da cidade de Oroeste Alô Dani Daniela está presente na festa E por falar em Oroeste Adalto Festão vai ter por lá De 4 a 7 de setembro Prefeito Doutor Alex Convida Paranapuã Em região Oroeste Tem rodeio O doutor Alex O Eduardo Scaramuza Toda a galera O Zé Lim Estaremos lá no Ouro O Juninho Pinato Parabéns viu Pela sua administração Que show Que administração Você vem Conduzindo aqui no município De Paranapuã Uma cidade Totalmente mudada Remodelada Na administração Do grande Juninho Pinato Parabéns Juninho Deus que te conserve assim Vamos agora Luiz Felipe da Silva De Mirassol Na secretária Da Vale da Piedade Retropa do Luizão Em Cuchano Cuchano E no brejo O atual campeão Do Barreto Quando a gente conhece Arena News Arena Veta Ao programa Do nosso parceiro Carlin Pinheiros Jesus Cisoto Raipista Country Fever Ele é o atual campeão De Barretos E a revista Country Fever É a revista oficial Do Barretão Vai pra cima Felipe Na voz de Adalto Eu tô lá Já passei hoje pra antecipar Sinal contrato Tudo mais É um brejo do Fernando Ele vai ajeitando lá É a Vale da Piedade Porteiro Central de Grão Comprei uma matavista Do Coronel Com o vento linda Fiz o rancho de Barrote Amarrei com cipó Trampinha Fiz na beira da lagoa Só para pescar traída Adalto Adalto Severo Adalto Severo Trinta segundos Tá no relógio Já vem de caipira A Grigão Porteira Mandou pra fora O Adalto O campeão do Barretão Vai lá Olha como pula alto Retropa Vale da Piedade Secundindo Pulando Sensacional Pode, pode Pegar Adalto Severo É que passada Do atual campeão De Barretos O campeão Da Cacilândia O cowboy milionário Que já foi campeão aqui É o padrão Felipe de qualidade Esporiando a pôr da secretária Vê que essa montaria Aos parceiros Das facendas Canta Galo Obrigado A Luiz Mariana Luludes Acompanhando o nosso rodeio Facendas Canta Galo Qualidade Eicado Nelore Valeu Cumpadre Bogas Aguardando Nota Filipão O atual campeão De Barretos Aqui em Paranapuã Na vitrine do rodeio Do Brasil Faz uma montada Como essa Um show Parabéns Para quem você manda Luiz Queria agradecer Primeiramente a Deus Amém É o Marcão Que todo ano Deixou de fora daqui Equipe Roseta Seleção Brasileira Que é o time Que eu represento E a Deus Amém O ação Maripão Nota 88.70 65 É o Bailão Do Piranhação O Brasil Para E a Roseta Pega O nosso amor Não vai Ficar assim Sim Sim Moral E soma Agora O Tales Silva Xabié Ele vem de Feijola No Rio Branco Do Acre O Acreano Todo o impacto Da vida Ela É Rodão Oito Pela Esquerda Porteira LM Veículos Porteira Pega E pelo Brifigante Oia Oia LM Veículos Grife Os Vaqueiros O Brasil E o mundo A partir de sexta-feira E estaremos juntos Na Expo Castro Em Castro Paraná Valeu João Ricardo Valeu Rodrigo Valeu Betinho Tribulato E toda a equipe O Brasil e o mundo Vai se ligando aqui Através da internet A todos os internautas Do Brasil e do mundo Tudo ok Um abração Do Adalto Severo Alô Alidão Presidente da Câmara Lá de Popolina Obrigado pela presença Alô Dona Márcia Tudo ok por aí Roberto Em Toro Pela Esquerda O Brasil e o Lá de Popolina O Brasil e o Lá de Popolina O Renan de Festa No Pião Ele ajeita o Thales Silva No Impacto Os Prontos do Roteiro Renalto O Toro foi cortado No Brete O juiz entendeu Que o Toro não dava condição O Toro automaticamente Foi cortado Companhia Paulo Emílio Do lado certo E bretando O Toro Coração partido Para Thales Silva E nós queremos mais uma vez Agradecer a Festa Em Paranaponta E o apoio de Rael Cerqueiro Obrigado a Tatinho Auto Center E distribuidora Marim Corretora de Seguros BBM Frigo Jales Do Geles Boa E Torpedo Locações de Contêiner E serviços de MULC E transporte Registrar aqui A presença Da querida doutora Jaqueline Brasil Doutora Seja bem vinda A nossa cidade Essa também é sua terra Quando alguém quer te mudar O tempo todo Você tá na relação errada Mesmo com amor Acaba Juninho Pinato É gostoso demais Estar aqui Meu prefeito Muito obrigado Ao grande Juninho Pinato Quero agradecer a presença Do J. Carlos Em agosto Festa do Peão Lá em Mesópolis O Dejaí e o Gordin Convidando todo mundo Para a festa Do Mesópolis Ainda pelo mês de agosto Estaremos em Estrela do Oeste Na Expo Estrela Pedranópolis Guarani do Oeste Tudo isso para o mês de agosto Finalzinho do mês de agosto Começou de setembro Em Limeira do Oeste Na Expo Limeira Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Esse é o dia do Gordin Aô Bingo Baia Vou ativar o Moduzinho 2023 Hoje é sabadão Vou ativar o Moduzinho Tem que ter emoção O Zin Limeira do Oeste O funcionário mais corajoso do Brasil É o Ademir Melo Santana O cara tava numa foca Na etapa da varela final Choveu no primeiro dia 1h45 da manhã Ligou a comprar pro patrão Aliás Ligou de vídeo pro patrão dele A patrão atendeu O Zin Limeira do Oeste O Zin Limeira do Oeste O Zin Limeira do Oeste Eu não quero falar com você Eu quero falar com ele Acorda ele aí É a região inteira que para Na vitrine do Godeus do Brasil O 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 Godeus do Brasil Adalto Sefero De dezesseis a dezoito Do mês de maio Festa do peão Em Popolina Você é o convidado especial Para a velha pop Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu pago Valeu de condir Melhoras aí Boedeiro E agradecendo a minha presença Você tem mais uma noite Conosco aqui Meu parceiro Reinaldo Mioto Se eu vendo aí Um super programa Uma grande inovação Para o nosso sistema De assessoria Transmissão de notas Valeu Reinaldo Mioto Com o programa Roseta Rodeio Galera da DF Cinco Produções A Luz Danileira Como é que tá as coisas por aí Tá lá na Astorga Não para lá Um abraço Para o amigo Danileira DF Cinco Produções Do Brasil Danileira Que é daqui de Paranapuã Hoje mora em Astorga Que também é o responsável Por toda a mídia da equipe Roseta Valeu com o Pátio Danileira Roseta companheiro Do bloco Do bloco Abre Água Porteira Maro Negre Pantera Pantera Duro É Vilela 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 Adalto Severo Que touro duro Da boiada Pesada Vilela Lanteu Do Rafael Vilela E do Vixica Moreira A Torama Hoje Tá judiando Os camisetas pretas Moreira Começo de temporada Boiada Descansada Esse é o Pantera Touro difícil De montar Um touro Que exige bem Do cowboy E ele vai tentando Buscar Pula Pulo Mas infelizmente No final Ele sofre E sofre muito Não é avaliado Falamos em nome De Piu e Festas Em Jales Macaco Som em Jales Atendendo toda a região Com acessórios Para o seu carro Paulo e ar Venda Manutenção Instalação De ar condicionado Empresa responsável Que garante a qualidade E também Os seus serviços Adalto De 16 a 18 de maio Vamos descer lá Pra sua terra Do tudo ok Festão De portões abertos Na Popolina Adalto Severo Busquei o brilho Do seu olhar Não encontrei Vixe Onde ela anda O que está Alô os irmãos Power E Zé Henrique Os irmãos Power Conhecidos e diferenciados No Brasil Amém vai estar junto Com o nosso parceiro Serginho Osh A vizinha Bobeira do Oeste Com o leilão Direito de Viver Valeu irmãos Power Obrigado pela presença De toda a família Power Que dia Que dia Que dia Que vai ser A apresentação deles Eles vão fazer amanhã Lá no leilão Do Serginho Mas está aberta Adalto Seja um prefeito Municipal Pode levar Para os homens Ter um show Diferenciado De douradas Nas arenas Eu sou fã De dourada Fazer muito Pante de surf De dourada Agora prepara Ele prepara no acelerado Da companhia de pulos Paulo Emílio A Sírio José Reinaldo Do Paraná O sol chegou Tão atrevido Penetrando Na timbra Eu posso ver Ele está no bloco Em 30 segundos E no trânsito A gente vai 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 Abriu Abriu A porteira Mandou para fora Acelerado É do Paulo Emílio Pulando alto Girando Rodando Quebra lá Sensacional Pula 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 Segura Paranapuã Quem gostou Bate na palma da mão E dá um gritão Aí E ele comemora Tira a zica do corpo Porque as duas primeiras noites Só deram o corpo nele Ontem Ele ia fazer uma voltaria Acima de 90 Mas hoje ele voltou Com chance reais De voltar amanhã Com os 15 na cena final Ele que briga Ponto a ponto Cleiton Pelo título De campeão brasileiro E a final É na casa dele Lá em Londrina Cleiton É do ladinho Da casa dele O Assírio É um fenômeno De montarias E faz bem A parte dele Julgamento de Leonardo Camargo Romildo Monteiro Aguardando nota Premiação Rodentouros O campeão Leva para casa Amanhã 12 mil reais Em nome da Gromec O shopping Rural de Jales E também Central dos Grãos Em Santa Albertina Alô Rodrigo Danilo O Rogério O Rogério Que é o vendedor Oficial da Central Dos Grãos Hoje os funcionários Da fábrica Também está presente Aqui na festa O Central dos Grãos Ele preparou Rural do Severo Aí os trabalhos Nossos amigos de Guarani Da bandeira Da bandeira E saiu da pista Então não teve direito Vamos então agora Aguardar A nota Do competidor Alô vida Anota O Luanzinho Trouxe o Artina O Artina Amaral Cadê o Artina Tá aí Um abraço Meu amigo Artina Amaral Tá aí Tá assistindo Alô Artina Rombona Conte o entor O pé Para o Frederico Margarido Nota 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 do Alessandro Vieira 42,5 Com 42,5 Totalizando 85 votos E formou LM Veículos De Santa Fe do Sul O rei das Pica-pica-pica Ele prepara O gol Deu muito O alíbe Da companhia Paulo Emílio Porta da esquerda Alíbe Do Paulo Emílio Abriu 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 Porque não pode Pular fora O alíbe Foi embora Adalto Severo Que que é isso Cleiton Que pulo Desconcertante Cleitinho Touro Alíbe É máquina De pulos É do Curraldo Paulo Emílio Moraes Que touro Complicado Derrubou Um dos principais Nomes Do campeonato Frederico Frederico Ocupa A quarta Colocação Do campeonato Esse touro De cada 10 Cowboys Que nele Muntam Nove Vai ao solo Um touro De pequeno De pequeno De parada Todo o alíbe É o curral Da genética Paulo Emílio Diretamente Da facenda Santa Marta Não foi Dessa vez O atual Campeão De Goianésia Vai ao solo Ô Luiz Ô Luiz Henrique Quero mandar um abraço Para o meu amigo Henrique Lá de Santa Fé do Sul E aqui registrar a presença Do nosso patrão Luiz Antônio Do Letílio Marques Luiz Muito obrigado Obrigado por essa parceria O ano de 2023 O ano inteiro Parceria da equipe Tudo Ok Do Adalto Severo Por todo o território nacional E agora começando 2024 Essa parceria sólida Como sempre Parabéns A LM Veículos O rei das picapes Do Brasil E por tudo Que você representa Não só Na venda de caminhonetes Mas um social Que você faz Sensacional Lá em Santa Fé do Sul E para todo mundo Que merece E procura sua ajuda Muito obrigado Luizão Deus te proteja Nunca o tchan Não prepara Vem lá É tiratema Do Gustavo Cui em Toro O coração da mulher É uma caixa de segredo Tem uma paixão à noite E outra de manhã cedo Se me chamam de meu bem Só é da boca pra fora Deixa trocar Igual a abelha na flor Prova o mel e vai embora O João Marcos Lopes Ele é daqui de Paranapuã Roda moio Do Paulo Emílio Marcos João Marcos Lopes Roda moio Meus amigos de Santana da Ponte Pensa Vai ter rodeaço lá em Estarei lá De 20 a 22 Do mês de junho É um abraço ao prefeito Vagninho A toda a comissão Valeu Paivado Valeu os amigos da Companhia Os Brabos Santana da Ponte Pensa Vai tremer Com os meninos de camisa preta Do rodeio em tolo E do rodeio em cavalo Se eu pudesse 30 segundos Está no relógio Abriu A porteira Roda moio E do Paulo Emílio Mais um touro de genética Galvão aí da cidade Ele tem apenas 16 anos de idade E emancipado Com autorização dos pais Mas ali ó Entra a contramão Aí complica a situação Do boiadeiro Mandar para conhecer os amigos De Água Boa A toda a família Tura Está no Rancho PH Para a semana De 4 a 7 do mês de julho O super rodeio De Água Boa No Mato Grosso Mais de 80 mil prêmios Valeu Rafael E toda a galera Do Sindicato Ural De Água Boa Valeu a família Tura Em julho Tamo junto por aí Rodeio em toro 6 mil reais O segundo lugar Em nome de Moisés Ginez Agradecemos Terceiro lugar 4 mil reais Rony Car Veículos Em Santa Albertina Está presente hoje na festa Também na CAI Nutrição Animal Adalto De 8 a 11 de maio Festão na cidade De Indiapurã De 5 a 8 de junho Estaremos juntos Em Santa Albertina Ele é o Alex Correia de Lima Ele vem de Santa Cruz Do Monte Castelo Do Paraná O tiratema Do Gustavo Cunha É um touro duro É a goiada Do Gustavo Cunha Pela esquerda 30 segundos 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 Cabeça de onça Vem embora Joga o meu sorriso No chão Abriu, abriu, abriu A porteira Pois pra fora Tira a tema Do Gustavo Cunha Cunha, Cunha 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 Rodando, girando Mandando, remando Lá Queixo no peito Pula, pula, pula Fora de lá Adalto Severo Rapaz Em nome de LM Veículos Passada perfeita Do líder Do campeonato Adalto O homem não quer Cair de touro Cleiton Moreira Veio na mão do Jaca Agora que terá a liderança Ele agarrou a liderança Ele não quer deixar De jeito nenhum Moreira Amuntando fácil Cintura leve E no bailão Dos baitaqueiros O jacaré Mostra a dor da ciência Senta na corda americana Alivia a perna de fora E vai junto Batalhando O líder do campeonato Vai ser avaliado Aguardando nota Alô Guilherme Salmazo Tá lá no Acre Curtindo tudo Ao vivo Através da transmissão Adalto Tá aqui no celular Da Ana Paula Vendo todo o Rodei Diz que você Tá cada vez melhor Vamos aí Agradecendo ao quarto lugar Para o Rodei em Toros Três mil reais Falamos em nome De Casa de Carnes E Supermercado Rolimã E o quinto prêmio Imobiliária Fernandes Do Maio E também do Marronzinho Pra noite de hoje Comissão organizadora Contratou show com Alana Macedo E DJ Loss 87.75 Informou o LM Veículos LM Veículos É o rei das picapes do Brasil Luiz Antônio Tolentino Marques Rodel Antônio Bisão do Gustavo Cunha Que moeda pesada É um pela esquerda Daí seus amigos de Carneirinho A Expo Car Vem aí 17 a 21 do mês de abril Tem os camisa preta A Expo Car de Carneirinho Valeu Gustavo Valeu o parceiro Fabinho Ao Pedro Emílio Ao Renner Ao prefeito William Maia Estamos em Carneirinho Mais de 80 mil reais em prêmios 17 a 21 do mês de abril Alô Gilberto Presidente do Pestão Lá de Estrela do Oeste Alô João César Obrigado pela presença Galera de Estrela Estarei lá na Mega Expo Estrela O Jean Mendes Fonseca Ao presidente da Câmara Aqui de Paranapol Meu amigo Jeanzinho Muito obrigado Ao grande Jean Pisando Gustavo Cunha Mais de 80 mil reais em prêmios Mais de 80 mil reais em prêmios Adalto Cezano Toca maionese Abriu a porteira Muito pra fora A Misa Olha como pula O Tudimais É do Gustavo Cunha Adalto Cezano Henrique Oi Henrique Oi Você Com sua experiência Seria quase que impossível O competidor Olha Pra direita Pra esquerda Ele olha pro chão Vê uma altura dessa Quase que impossível Suportar Não é Henrique? O doutor que pula pra frente Muitas vezes é fácil Mas o doutor Pula desse jeito Pulando pra frente Torcendo a paleta Pra esquerda E pra direita Possuindo o campão agora Pra direita Depois pra esquerda Aí é complicada Ele tenta voltar A aliviar as esporas Mas ali O campão vai sentir A corda americana Vai ao solo Entre a ação Timos de salva-vidas Valeu João Paulo Valeu Iago Valeu Vinicinho Valeu Salva-vida A administração Quem ama Cuida Prefeito Juninho Pinato Vice Marronzinho Câmara Municipal De Vereadores Presidente Jean do Preto E todos os vereadores Apoiam A comissão Organizadores Para a cruzada No festão 2024 Em Paranapu Adalto Nós somos amigos De Jales 10 a 14 de abril A Expo Jales É aí Junto com a Cália Produções Valeu Rui Reis E toda a equipe Lá do Jalão Tropical Tem posto Vê No guardão em touro Vê o Murilo Henrique de Pereira Marreta Herdeiro do Paulo Emílio Roda demais Acompanhou Funciona o Jalá Herdeiro Paco Adalto Severo O Murilo Bem focado Ele que venceu A etapa O ano passado Lá em Bálsamo Lá na terra do Zé Fontes Na contra A mão Não caiu de nada Vai assumir a liderança Do rodeio Um jovem de 18 anos De idade Agora você bate no peito Tá pretinho Agora Boiadeiro Bate no peito Tem uma camisa preta Valeu Murilo Valeu Mulambim Chegando nota O Henrique O Henrique Tava lá na disputa final Com esse menino Ele tem raiva no creito Moreira Aqui bancada Coiada de gente Esse moleque De 18 anos Fez uma população inteira Aqui bancada inteira Gritar E sapatear E bater palma Para ele Na disputa final Lá em Bálsamo Fala aí O Gretchen Olha Vou te falar uma coisa Esse moleque Ele muda demais E aqui na Roseta O homem tem sorte Viu? É vir pra cá Botar o manto preto Que você fica imbatível E Murilo Tamo junto Aguardando nota Do sexto ao décimo lugar 3 mil reais Para o Rodenturos Falama em nome De supermercado Ponto certo Variedade Qualidade Economia De verdade Só no ponto certo Supermercado Alô Fazan Arei e pedra Construindo sonhos Em Ouroeste E em Japurã E também Votupuranga Do Diego Fazan Olha Tá uma paz O camarote Hoje aqui O Marcelo Negão Não veio hoje Tô achando Valeu O Marcelo Negão Moda do Murilo Ganou pro líder Do rodeio 89 pontos Alô Reginaldo Cataruz Essa vai pra você Alô Aroudão Grande Reginaldo Vereador da Popes Vem o Maripe Obesajudo De Piracicaba Terceiro capítulo Do Leandrão Abril Abriu Abriu A porta da voz pra voia Vai lá no terceiro capítulo É tropa do Leandrão De Santa Fe do Sul Sensacional Ali Anipe Obesajudo Pode pegar Adalto Severo Ontem ele venceu A noite O Arizinho Que é um dos maiores fenômenos Do cutiano Bicampeão de Americana Bicampeão de Jaguariuna Campeão nacional Pela Senai Campeão nacional Pela Copa Fazendo a partida Olha a tropa L do Leandrão Vai estar junto conosco Lá na etapa da Facil Pelençóis Paulista Lá na essa A galera da Estrela Promoções Valeu Tadeu Valeu Branco Valeu Luquinha Valeu Lucão Aguardando nota Do Piracicabando O Moço de Piracicaba Primeiro prêmio da festa Para o rodeio Em cutiano Também o campeão amanhã Leva 12 mil reais Para casa Em nome de PRP Lubrificantes Especialista Em troca de óleo De câmbio automático A Azarite Telecom A melhor internet Da cidade E da região Alô André de Caires Lá do suporte Está marcando presença Representando aí o Gleitson E a galera da Azarite Nota 87 pontos Quero registrar a presença Do meu vice-prefeito Doutor João Cesar Lá de Popolina Alô meu doutor Alô meu querido vice-prefeito Da Pops Obrigado pela presença O grande João Cesar Rodeio em cutiano Altamiro Lima De Delta Proximato Grosso do Sul Ele vem da Dakota Da Vale Da Piedade Do Luizão Preto Corteira Esquerda Eu vejo voar no céu Sobre o oceano Adalto Severo Mesmo acordado As vezes eu sonho Aí tem experiência Tem classe pra montar Henrique Campeão nacional em 2019 Pela Copa Ele é cinco vezes Campeão de Castilândia Três vezes Campeão em Cairneirinho Pim Campeão de Aguariuna Pim Campeão de Americana É um dos mais experientes Em nome de Auroco A marca que veste Os camisetas pretas A melhor camisa do Brasil Auroco Na temporada 2024 Ele prepara Ele vai ajeitando A porteira LM Veio com os Luiz Antônio Torantino Marques Ele pede Calma lá Altamiro Lima Do Santos De Delta Proximato Grosso do Sul É um super campeão Da cota Da Vale Piedade Ele está no relógio Trinta segundos Tamiro Abriu Abriu A porteira Vai lá Altamiro Lima Campeão Adalto Severo Altamiro Teve uma cena Lesão Ano passado Na etapa de Jaguariuna Ficou quase seis meses Afastando as arenas E está montando Com sacrifício Com muitas dores Cleit Essa tropa Vá na piedade Está de parabéns Luizão Preto Mila Sobre Para o pé Socorro Seu barulhento O Fernando E o Kiko Que tropa Que tropa Boa Puladeira E ela Não vê a fivela Do cowboy Só quer pular É a genética Do Rodem Carvalos Do Cutiano Infelizmente O campeão nacional Pela Copa Campeão de Barretos Ele é pinta Campeão de Cacilândia Vai ao solo Não é avaliado Falamos em nome de BW Informática V Diesel Em Jales Restaurante Ramos E Oficina do Adriano Tocton Joias E Ótica Ótica Que mais cresce Na região Torpedo Locações De containers E serviços De muque E transporte Tá na festa Com a esposa Doutora Jaque Também com o Gaúcho E o Marcão Lá da Adriano Veículos Sejam todos Bem-vindos Essa é a vitrine Do rodeio Alô vida Toma cuidado Com a noite Vida Alô Amandinha Obrigado pela presença Hoje ela tá aí Henrique Moraes Amanda Severo Tudo ok Alô Preciso renovar O presente dela Viu Adota Vamos renovar O presente dela Que agora Virou calguel Tamborzeira Tá bruta Valeu Amandinha Severo Isso Vambora para Rafael Anderson Senna de Guatemi Mato Grosso do Sul Ele vem no Canadá Na academia de pulos Paulo Emílio É porteiro A nossa direita Rodeu em Toro Os brotos do roteiro Vamos embora Vamos embora Ele vai trabalhando É Rafael Anderson Senna É porteira central Do Grãos Nutrição animal Tá no croque Tá no galoje Ele pede calma De novo Tem 30 pra solta Rafael Anderson No Canadá No céu da sua Abriu a porteira Pois pra fora Canadá É touro duro Do palo Do palo Do palo Emílio Foi embora Touro Canadá Da academia De pulos Paulo Emílio É máquina de pulos Vai entrar girando Pro lado direito Claro que o Rafael Segura a corda americana Só que ele vai afastando A corda E pro cowboy Permanecer 8 segundos Em cima do touro Ele tem que estar 8 segundos Em contato Com a corda americana Ele não pode afastar 1 milímetro Se quer dela Que ele vai entrar No território do touro Entrando no território Do touro Ele já se complica Todo Infelizmente Não pontua Não é avaliado Falamos em nome De BW Informática Obrigada A maior e melhor Revendedora de picapes De todo o estado De São Paulo E também Pro Brasil todo Falamos em nome De LM Veículos Convidamos Adalto De 1 a 4 de agosto Prefeito J. Carlos Convida todos Segunda Espomesópolis Amanhã vai ter o frango frito Amanhã lá no Paraíba Frango frito Que nada Costela assada Rapaz Tô junto Valeu Jezer Ponto C do supermercado Eu e você contra o mundo Alô dona Silvia Severo Que é fã da moda Taca aí Se eu tiver você E olha o que a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Ele já foi campeão de barrancos Veio o Júlio César de Camargo De campeão em Javes Ele mora em Javes Vem no esporte de guerra Da companhia WX do Brasil Rodelman Cavalos Cavalos Esporte de guerra A minha porteira Mandou pra fora Vale a Júlio Já cutucando Já pegando Enxasqueando Na espora Sensacional Ai linda Pó Pega a Júlio Severo O penômeno do cutiano Tem nome e sobrenome Júlio César Camargo da Cunha Representando a vizinha Javes O estilo bonito De montar em Cavalos Que é essa A todos os amigos dele A todo o pessoal que vem de Javes Curtir o rodeio de Paranapuã A toda a galera de Javes Que patrocina esse importante evento Ele é o do presidente Vagão De toda a associação de Fora Cruzada Ele é o do prefeito Juninho Pinato Obrigado aos amigos de Javes Aguardando notas Correio Cara daqui Ficou uns anos fora do rodeio Voltou E voltou justamente aqui em Paranapuã E faz essa monstra Já tá ganhando vários campeões Já depois de sua volta Já foi campeão em Barretos Pica campeão em Jales Campeão nos principais rodeios do Brasil Volta E volta com tudo E faz uma monstra como essa Julinho Montar em Paranapuã A vitrine dos rodeios do Brasil A emoção O coração bate mais forte Ah sim Uma boa noite a todos Toda a comissão Boa noite a você A gente começou junto Com certeza Nossa história É grande É comprida Contar em Paranapuã É sempre um prazer Eu montei aqui Quando o rodeio era no campo ainda aqui Do Laurinho Bernal Então Sempre tive o respeito dessa comissão Quero agradecer a eles Por trazer a equipe Roseta O rodeio do Cotiano De qualidade igual tá sendo esse ano E o Xará E o Xará Tem visto Xará tá lá firme e forte Uma salva de palma Nota Uma das maiores de toda a semana Do Cotiano 89.50 Aí é Roseta E a Roseta Lada alto Vai comer solto aqui amanhã Presidente Vagão Tá aqui Pede pra gente anunciar Vai começar amanhã Às 16 horas Com o show do Zé Vitor e Matheus Pro pessoal dançar Tomar aquela breja Escol geladinha Aqui dentro do recinto E depois E depois a partir das 18 horas Pontualmente Terá início A semifinal do rodeio E na sequência A grande final Ele vem de Piracicaba Prepara no Arqueiro Da W.R.V.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.O. Eu falo com a voz do coração Adalto Severo Ou me esquecer um amor E deixou eu... Ô Tolentino, você apoia no seu avião Escutando a moda dessa Escuta aí, Tolentino Eu não sei minha vida Mas tua partida Me fez sem ter Ele busca a posição e ele prepara no vagão Grande presidente E a toda a minha comissão organizadora Parabéns a cada um de vocês Luiz Henrique Arqueiro Da WR Pelo menos nesta vez Vê se me entende Me coloque de uma vez Nesta cabeça E o Marcelão tá lá no jalão curtindo lá na estância Ele é a dona Luciana Valeu Marcelão Negão, obrigado por tudo que você fez Em nome da comissão organizadora Valeu, cumpadi Marcelão Abriu a portura, mandou pra fora Vai lá o WR Arqueiro Vamos pular alto Chasqueando Roseteando Puxando Linda apresentação Pode pegar Adalto Sevel Simplesmente Sensacional Cleiton Moreira Não adianta só parar em cavalo E querer ganhar no grito Tem que parar esporiano Assiste Olha o replay Isso que é espora Puxa de baixo pra cima Mostrando a qualidade Flexionando bem o joelho Catando curto na rédea E lutando Brigando Batalhando E ganhando títulos de qualidade Saiu campeão nacional pela Senar Ele é campeão da vizinha Urânia Parada grande do vice campeão nacional pela Copa Aguardando nota Ele te conhece os amigos de Urânia Valeu prefeito Marçajol Valeu Marquinha Branche Valeu Marquinha Pune Valeu Neguinho da Urânia 89 pontos Aí é Roseta Magda Bem Magda Augência aí Magda Oi Que augência aí Deu Que aqui termina o trabalho do Adalto Severo Essa noite Amanhã eu volto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Deus Quero agradecer Meu digníssimo prefeito Meu amigo Meu parceiro O grande Juninho Pinato Companheiro De luta Não é fácil esse cara Se você vai a São Paulo Dez vezes Ele tá lá em Brasília Buscando recursos Pra as obras Pra as construções Desse município Dessa terra Que é tão abençoada Chamada Paranapuã Parabéns Juninho Em seu nome Cumprimento Meu amigo Marronzinho Toda a Câmara Municipal de Vereadores A minha comissão organizadora Em nome do presidente Meu amigo Vagão Cumprimentar A minha patrocinadora LM Veículos Meu amigo Luiz Antônio Tolentino Marques O rei das picapes do Brasil A minha equipe de trabalho Adalto Severo não trabalha sozinho Tem uma equipe Rodrigo Maionese Soltando as modas E os hits E na mesa de som Ivan Gabiru Assessoria aqui Fabinho Cuié Minha querida Paranapuã Fiquem todos com Deus Um abraço do Adalto Severo 5 a 28 de abril Aparecido no Tabuado Tabuadão Alô Nostorzinho E também Presidente Prudente Para a semana de 4 a 7 do mês De julho Lá na querida Escopada Em Paranaíba Grandes eventos Com bacana Produções Vamos indo agora O sistema de imagens Com vídeo Cupido Materiais de Construção Construir não é brincadeira Porém tudo fica mais fácil Se você ter ao seu lado A parceria E o profissionalismo De uma empresa séria É isso mesmo Estou falando Do Materiais para Construção E Vidraçaria Nossa Senhora Aparecida Direção Do Cupido Reformas Ou ampliações Visite-nos E combinamos A forma de pagamento Anos de tradição Atendendo você E toda a região Com preços especiais Em Dolcinópolis Telefone WhatsApp Dezessete Três meia Três meia Doze e trinta e três Ou dezessete Nove Nove sete Vinte e seis Noventa e nove Trinta e oito Luciano de Oliveira Magda Ação Comercial Magda Então agora sim Vamos lá então Queremos aqui passar Uma geral dos patrocinadores Da festa Da premiação para Rodeio em Coutiano PRP Lubrificantes E Azarite Telecom Segundo prêmio Seis mil reais Fausto Porto de Jales E também Bruno Vidotti Terceiro lugar Quatro mil Obrigado às empresas De Jales Alto Posto Paineira Trevo Supermercado E Central Parafuso Quarto lugar Três mil reais ACL Agrocomercial Lanzone Quinto prêmio Dois mil Sapataria Do Belon Em Jales E do sexto Ao décimo lugar Três mil reais Jalespet Para Rodeio Em Touros Também Doze mil reais Venda Central Dos Grãos De Santa Albertina E Agromec O Shopping Rural De Jales Segundo lugar Seis mil reais Moisés Ginês Terceiro prêmio Quatro mil Ronicar Em Santa Albertina E também Nakai Nutrição Animal Quarto prêmio Três mil reais Casa de Carnes E supermercado Do Rolemã Alô doutor Zé Augusto Tá lá no Paraguai Curtindo tudo Através da Transmissão ao vivo Quinto lugar Dois mil reais Imobiliária Fernandes Maio E Marronzinho E do sexto Ao décimo lugar Três mil reais Supermercado Ponto Certo Variedade Qualidade E economia De verdade A cerveja da festa É Skol A cerveja que desce Redondo E vamos deixar Em marcado O convite Em nome do prefeito De Santa Salete Estaremos juntos Lá De 21 a 23 de março Em Santa Salete De 8 a 11 de maio Na cidade de Indiaporã 16 a 18 de maio Na terra do Tudo Ok Na Populina Do prefeitão Adalto Severo De 5 a 8 de junho Prefeito Juninho Formigoni Convida todos Santa Albertina Tem festão por lá De 13 a 15 de junho A terra do meu presidente Marquinhos Abrantes Urânia Convida você Portões abertos Mato Grosso e Matias Edson Iudson E Zezé de Camargo E Luciano De 20 a 22 de junho A tradição está de volta Prefeito Vagninho Convida todos Para Santana Da Ponte Pensa De 1 a 4 de agosto A vizinha Mesópolis Recebe toda a equipe Para a segunda Expo Mesópolis E de 4 a 7 de setembro Meu presidente Eduardo Escaramuza Prefeito Doutor Alex Convida todos Alô Dani Estaremos em Ouro Oeste Valeu meu parceiro Lucas Os amigos lá de Ouro Oeste Valeu Lucas Agradecemos ao meu pessoal Fazendas Canta Galo Referência em Gato Nelore No Brasil Fazendas Canta Galo Obrigado a Luiz Mariana Dona Lourdes Valeu cumpade Rodrigo Box E toda a equipe Agradecemos uma vez Em nome da convenção A meu parceiro Marcelão Negão Valeu Marcelão Agradecer A presença hoje Meu grande amigo Falso Porto Valeu Falso Soando aí O segundo prêmio Grande amigo Do Henrique Moraes Em particular Bem Hoje É dia de ativar O modo falso Que eu estou sortinho hoje Direto para lera Assessoria Do Assessoria Do show Meio Leonardo da Craia Na sonoplastia O DJ Magnata Narrando As emoções De montanhas em tonos E montanhas em cavalos E Fernandópolis São Paulo A voz forte e vibrante De Luciano De Oliveira Luciano De Oliveira A noite é simplesmente maravilhosa A chuva passou Deixou o verde Ainda mais verde Deixou a poeira apagada Porque aqui o brilho É somente das estrelas Os meninos De camisa preta Estão brilhando Nesta Nesta arena sagrada Lá no sistema de LED Com meu amigo Max E também a Hélida Atlantis TV A partir de agora Com a maior revendedora De picapes do Brasil Pensou 4x4 Pensou Camionete Pensou da Girão Pensou Hilux Lembre-se Em Santa Fé do Sul Tem ALM Veículos E comigo vai Neste Tour 2024 Oferecendo o que há de melhor Em picapes Novas e seminovas A LM Veículos Está localizada Em Santa Fé do Sul São Paulo Venha fazer negócio Na maior revenda De picapes do Brasil Trabalhamos com multimarcas E com rigoroso controle De qualidade Para ajudar você A fazer a escolha certa Facilitando a compra Venda ou troca Da sua picape Com excelentes taxas De financiamento Seja no campo Ou na cidade Comprar uma picape É vantagem Robusta Segura Versátil Tecnológica Com aquele acabamento Impecável E super equipada A sua nova companheira De aventuras Você já sabe Onde encontrar É aqui na LM Veículos Em Santa Fé do Sul Direção Luiz Antônio Tolentino Marques Acelera e desce O Magneto Que é sabada Em 2024 Uma nova história Explosão de força E determinação A equipe Luciano De Oliveira Chegou Detonando emoções Em pauta O projeto De enaltecer O esporte Mais emocionante E radical Do planeta Só se for agora Na mais eclética Discografia Para bater No ritmo necessário Na disco Music DJ Magnata LM Veículos Grife Os vaqueiros Apresentam O vocal Potente Uma das personalidades Completas Das arenas Emoção Em força Bruta Na voz De Luciano De Oliveira Luciano De Oliveira Alô Paranapuê Alô Minha Tega Querida Essa Badão Gostoso De casa Lotada A todos vocês Presente Aqui Eu estou A bordo Da Tojigã Um sonho De consumo De todo Homem Brasileiro Um sonho De consumo De todo Brasileiro Esta Tojigã Lindíssima E você pode encontrá-la Na LM Veículos Você pode adquirir Uma igualzinha a essa Ou aquela que você sonha Da melhor forma possível Nós iremos te atender E te oferecer Formas Condições Para que você Realize o seu sonho LM Veículos Santa Fé do Sul Presente No Festão De Paranapuê Música 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 Alô Paranapuê A todos vocês Uma ótima noite Música Olha Que viúva negra Sensacional Olha que coisa linda Esta caminhonete Meu amigo Luiz Nesse instante Desfilando com essa Que é uma das máquinas Que você pode encontrar Lá na LM Veículos Ali no pilote Está o meu grande amigo Luiz Antônio Tolentino Marques É um dos grandes patrocinadores Não só Da minha querida Paranapuã Mas de toda a nossa imensa região Valeu Luizão Obrigado pelo apoio Em nome do presidente Vagão Em nome do Júnior Impinato Nosso prefeito A partir de agora A partir de agora Eu trago aqui na pista A assessoria mais Ingovernente do Brasil Diretamente do Rio Verde Goiás Leonardo Lacraia Cai pra dentro Vai lá lá Segura Será que é o lado direito Ou o lado esquerdo Está mais animado Será? Gente ó Daqui pra cá Lado direito Daqui pra cá Lado esquerdo Lado esquerdo é teu O lado direito é meu Quem está feliz Do lado direito Solta o gritão aí Você viu que a galera Tá boa aqui né Do lado do Lacraia Um, dois, três Quem está feliz Solta o gritão Você quer ver na palma da mão Um, dois, três Na palma da mão Vem Paranapuã Vem Bonito Vá Segura Do lado esquerdo Na palma da mão Tocou Lá Viva Uh Agora é o seguinte Na tradição Quem pode mandar Os dois prazo pra cima Agora lá direito Lá de esquerdo Quem pode jogar Os dois prazo pra cima Tradição Quem pode jogar Os dois Os dois Os dois Vem Paranapuã Essa é a vitrine Do rodeio brasileiro Um, dois, três Vá Só você Eu peço A esta população Que nos honra Com essa presença Maravilhosa Uma salva de palmas Da Paranapuã A vitrine do rodeio brasileiro É aqui Uh Luciano De Oliveira Segura pra mim Nós temos um chapéu Pra Lana E o momento Michel É O momento do beijo Olha que chapéuzão bonito Gente Chapéus Pra Lana E a pra Lana Tem o chapéu Da Ana Castela Viu Simplesmente Um chapéu lindo Mostra de novo Lá no sistema Pra pessoal ver Chapéuzão bonito E ó Eu vou escolher Três casais O casal do beijo Mais bonito E gostoso É o que vai ganhar Chapéu Viu Ontem foi O dia das mulheres E hoje O namorado A namorada Vai ganhar Esse chapéuzão Maravilhoso Aí ó Tá bom Já tem uma música Especial pra nós Aí Magnata Então vamos ver qual a música Que é Toca a moda pra nós Especialíssima Meu sonho É ganhar um beijo Da moça Do chapéu Ó Essa é uma ação Da dupla Fidu Mijeka Meus parceiros Fidu Mijeka E essa é a música Só que pra ganhar O chapéu E pra ganhar o beijo Da moça Do chapéu preto Tem que ser um beijo bom Tem que ser um beijo top Arena CP Muito obrigado Arena aberta Revista Country Fever Com Luciano de Oliveira Pelo Brasil Valeu Carne Pinheiro Juju Cisoto Vocês são maravilhosos E esta é o Paranapuã Bom Lá no sistema Joga o primeiro casal Pra mim por favor Primeiro Tá ali Primeiro casal Caboclo tá meio escondido Não viu ainda Avisa eles Que eles estão lá no sistema Vai Ó Podemos fazer a brincadeira Com vocês Ou procuro outro casal Vamos participar Vamos pra outro então Eles não querem Não tem problema A gente respeita também Vai lá Caminamém Isso Ali tem um casal Ali ó Ó que casal bonito Casal que inspira felicidade Podemos participar da brincadeira Vocês Vamos lá Ó Eu vou contar Um, dois, três A música vai ser soldada A música do Fiduma e Jeca E você vai dar um beijo Na morena Pra que venha o chapéu preto Pra você fazer com que A música do Fiduma Faça jus A essa brincadeira Eu Vou ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Né Então Um, dois, três Música Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Ô Barbaridade Ô gente Segura Que que é isso Cadê a sombra de palmas Nesse casal Você acabou com o batom dela Mas tá bom Que show Obrigadão Viu Obrigado vocês participarem Tá com o boné do Leandrão Lá ó Da tropa L e R do Leandrão Aê Valeu Mais um casal pra mim Mais um casal São três Próximo casal Foca Foca no casal Pode ser O rapaz ali tá meio despercebido A morena já viu Ele não A morena tá ligada Ele ainda não Podemos? Pode ser vocês? Concordam? Vamos lá então De frente pra ela Irmão De frente pra ela Por favor Música pro segundo casal Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do... Ela quis sortar mas ele buscou na língua de novo Uma samba de palmas é esse casal Maravilhoso Obrigado viu gente Brigadão viu É gostoso demais fazer essa parceria com vocês Terceiro e último casal Terceiro e último casal Vamos ver Aê Busca outro Que aí também Aê Ô O pessoal não para de Pega outro casal Também conturbado ali A passagem do povo né Vocês vão? Bota lá no casal Parece que eles querem participar Vocês vão participar? Vamos lá? Fica de pé então Pessoal dá um break aí pra mim Só um pouquinho o pessoal que tá passando na frente Foca aí eles lá pra mim Isso Aê Ô rapaz da... Do chapéu preto aí por gentileza Dá uma licencinha pra nós Avisa eles aí gente Avisa eles Isso Isso É a bolseira do chapéu branco que vai participar Beleza? O rapaz aí do... Cabelinho na régua Hã? Vamos lá Vira ó Vira Isso Isso Aí ficou no ângulo bom Música pro terceiro casal Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Aê O Assomba de Palmas é o terceiro casal Muito bom Pra Lana E a dupla Fito Mijaca presenteando Agora é o seguinte ó Através de Palmas vocês vão me eleger O casal que beijou mais Vamos dizer Mais entusiasmado Mais bonito Quem achou que é o casal de número um Palmas por favor Palmas Quem achou que é o casal de número dois Uma salva de palmas Quem achou que é o casal de número três Uma salva de palmas Uma salva de palmas É o casal de número dois Cadê o casal de número dois? Leva o chapéu pra Lana Oferecimento Desta marca que é sucesso no Brasil e no mundo Chapéus pra Lana E a dupla Fito Mijaca Cadê eles? Levanta o braço aí pra gente ver vocês Tá ali? Onde tá? Hã? Pra que lado tá? Tá ali? Vai lá 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 Entrega Tem brindes Da LM Veículos E também do prefeito Juninho Pinato Juntamente com Ponto Seaco Supermercados E o vereador Era o Chimazo Vai lá então Tem canecas Tem brindes Uma samba de palmas Esse casal maravilhoso Momento pra Lana E a dupla Fito Mijaca Agora sim ele vai ganhar um beijo da moça do chapéu preto Tudo pronto Do lado direito Do lado esquerdo A partir de agora O Brasil Pala e a gosteta Pega É Luciano que é boquinha O desafio do bem Valmir Bezerra e Pró A PCC de Jales O Super Desafio do bem Hora de doar E ver esse super ícone De volta nas arenas Voltando em Douro Ok Agora continuando então Eu trago ele Marcelo Pedro Roteiro em Cavalos Ali no portão Piag Pelubrificantes Muito obrigado Pessoal da Agrometrio Shopping Gural LM Veículos Luiz Antônio Tolentino Marques Sandral dos Grãos Cupido Materiais para a construção Azarit A interna de mais top do Brasil Se você está em sozinha Em plena madrugada Bonita Magneta Eu também estou aqui à toa Sem fazer nada Só descer Que tal sairmos pra bater um papo E tomar um fim Só um zero O Bic está demais Da solzera Só um sozinho Hoje o presidente Vagão informa em R$200 para maior nota De cada modalidade Em nome do Clepão São Felício Lá de Jales Em nome do presidente Vagão Tem R$200 É maior da noite A projeito O trabalho dele Ok? Bandeira amarela Primeiro juiz O animal não deu nem um pulo A nossa regra O animal não deu nem um corcoveio Será a opção de um outro animal Através de reserva Ok? Como o animal não está nos seus melhores dias hoje Você pode notar As regras que fazem O animal não dá nem um pulo Ali ó Pode ver que o animal Não consegue nem um corcoveio Vamos achar Na saída ali ó Ó Ó Na direita um outro animal Bandeira amarela Juiz O Michel Etoniak Para ali Sortear um pulo animal Para Marcelo Pedro Falamos em nome de Valdomiro Volques Obrigada ao Piro E também a Luísa Lanzoni Casamatos de Paranapuã Fió de Veículos Alovado Cardoso Cupido Materiais Para Construção Labrisa E LM Veículo Só descer Luciano De Oliveira Limão de número 2 Limão reencontro Da vara da pietade Para Marcelo Pedro Deixa eu cumprimentar aqui Meus amigos lá do Tambuadão Querido Nestor Z Está apreciando aqui A grande festa O super rodeio Paranapuã Rodeio show Na casa do Fernando Tosta Dani está lá Luana também Um abração para vocês Do meu Tambuadão querido De 25 a 28 de abril Um show do Gutiano Por namorar Um show do Gutiano Um show de todos Camisa preta completo Eu estou junto aí A balada bacana Valeu Theo Valeu Bruno Valeu Regola Valeu Renatinho E meu parceiro Valeu Nestor Curtindo no Tambuadão O bicho pega por aí Alô Marim Manda essa Em nome do Nestor Sim para você Mandando para fora Começou o trabalho dele É Messi da Vale da Piedade Do Luizão e do Fernando É tropa de Cosmorama É Rodrigo Pedro Boaça de Herculândia Paraná Luciano De Oliveira É Luciano Trabalho concluído Do tricampeão Nacional pela Copa Ele é campeão De fi Campeão de Fernandópolis Campeão de Cacilândia Esse é Rodrigo Pedro Rosa Trabalho perfeito Explora alta Do jeito que manda Cartilha do Gutiano Vai ser avaliado Primeiro prêmio Doze mil reais O Gutiano Leva para casa O campeão Em nome de Azarite Telecom IPRP Lubrificantes Especialistas Em troca de óleo De câmbio Automático Daqui a pouquinho Logo após o rodeio Hoje Teremos show Com Alana Macedo E DJ Lói Olha Deixa eu mandar um abraço Aqui ao pessoal Da BDM Performance Aí o pessoal Me pergunta Desde o momento Que eu fechei A parceira Luciano O que é BDM Performance O Rodrigão Ribeiro Tem um Instagram E te convida Para ver o que é O BDM Performance É o remapeamento De motor Você que quer Mais torque Mais economia Mais potência Você vai procurar O melhor remap Do Brasil Que é a BDM Performance Rodrigão Ribeiro Está aí na transmissão O abração Do Luciano de Oliveira Tamo junto Nota Nota do Rodrigo Pedro Rosa 85 pontos e meio Esse aí foi com o bichão Com a pampa dele Não foi? Vamos por a nossa também Segue o baile Agora Agora eu trago ele Do lado direito Do lado direito Vem Ali no portão Da central dos grãos A Sarit Telecom Alex Trindade De Nossa Senhora das Graças O touro pra ele É touro projeto A boiada do Paulo Emílio Sabe que eu quero mandar Todo o pessoal Lá no pronto socorro De aparecida do Taboado Moraes Você não tem ideia A Luana O pessoal está todo lá As enfermeiras O pessoal fica de plantão Se qualquer eventualidade acontecer Eles estão lá Mas sempre apreciando As etapas da equipe Gozeto Um beijão pra vocês Aí no pronto socorro Lá da minha querida Aparecida do Taboado Andando pra fora Alex Trindade Mandou A Irã Essa Senhora das Graças Projeto É foro do Paulo Emílio Oceano De Oliveira Escape desce Com o pai de Cleiton Escape desce Esse é Alex Trindade Ele tinha A bagatela De ter a torcida A seu favor Ele fica sempre aqui Em Paranapuã Mas pega uma máquina Olha a rapidez Bate no chão Chasqueia Entra girando Contra a mão Ele perde o contato Com as esporas Tá o trabalho Os trabalhos Do atual campeão nacional Pelo campeonato Equipe Roseta Sem notas Eca E hoje Luciano Nós teremos aqui O desafio do bem Em prol A AVCC Eu acho que vai ser Depois da sua bateria Antes da bateria Do Dimas Teremos aí A benfeitoria Em prol A AVCC Pessoal Que vai colaborar Ok Falamos em nome Dos nossos amigos E parceiros Quero aqui agradecer A supermercado Siculto Macedo Materiais para Construção CMV Jale Centro Médico Veterinário E também Tá lá no Acre Curtindo tudo É parceiraço Na festa Alô Guilherme Salmazo Te agradecer Aqui o pessoal Da Laser Gráfica Leonardo Villela Um forte abraço Todos os anos Colabora aí Com o material Exclusivo Do Luciano de Oliveira Laser Gráfica Leonardo Villela Um forte abraço Se você quer se vestir Da melhor forma possível Eu te convido Para conhecer A Sapataria do Velão Se é que você Não conhece ainda Sapataria do Velão Calçados Confecções Representante exclusivo Da Grife Os Vaganos E patrocinador Do grande rodeio De Paranapuã Sapataria do Velão Um forte abraço A você Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Olha quem vem Eu trago ele aqui Que é presente Na esquina de Pirapona Do Bom Jesus Animal Salamanta A tropa é Vale da Piedade Do Luizão Prat e do Fernando De Cosmorela Quero mandar um abraço A dupla De Lei Carvalho E Fatinho Sejam bem-vindos Meus irmãos Abriu a porteira Pra ele Matheus Vai Matheus É Vale da Piedade Brecou e voltou E ele é inteligente Ajeitando pra parar Salamanta Da Vale da Piedade Oceano De Oliveira Henrique Moraes Cleiton Moreira O que acontece agora? Olha Bandeira vermelha Ele vai levar a mão na rédea Antes dos oito segundos O negócio é um pouquinho perdido Com ele Deu um, dois pulos Rapou Chasquiou Mas lá no finalzinho Da montaria Pode socar meu irmão pra mim No finalzinho Ele vai levar a mão na rédea Antes dos oito segundos Leva a mão na rédea Considerada pelo Por consequência Nota zero Júlia Sal Vamos lá então Pagando a festa Loja Lisboa Da BBM Frigo Jales Obrigada Torpedo Locações de containers E serviços de munca Em transporte Marim Corretora de segura Tatinho Auto Center E distribuidor A festa Luciano Tem o apoio total Da Câmara Municipal De Vereadores Presidente De Ando Preto E também Da Administração Municipal Prefeito Juninho Pinato Vice-Prefeito Marronzinho Administração Quem ama Cuida Opa Deixa eu agradecer aqui O pessoal da Fazenda Cantagalo Referência Na criação de gado Nelore Em toda a nossa imensa região Luizão Mariano Dona Lourdes Um forte abraço a vocês Fazenda Cantagalo Comigo E junto também Com a equipe Roseta Fazenda Cantagalo Ali em referência Em gado Nelore Um abraço Seu parceiro Rodrigo Rodrigo Bogas O ano passado Você foi meu parceiro E meu amigo Da madrugada Valeu dona Samanta Valeu A Isadora A dona Para mim Do meu amigo Rodrigo Bogas Agora vamos com ele Tales da Silva Xavier O Liga Presente Na ciraria de feijó Vem do Acre O touro Prela É touro Coração Partido A boiada Do Paulo Emílio Mandando para fora Portão central Dos grãos É Tales da Silva Xavier Vai Tales Acreano De feijó É touro Pesado Coração Partido Máquina Do Paulo Emílio Luciano De Oliveira Júlia Ação Eternos Oito segundos Não chegaram Bora O DC Oito segundos Chegou O Acreano Um dos grandes talentos De o montaneitor O raçudo O ano passado Venceu O Rio Preto Country Bulls Em São José Do Rio Preto Onde estaremos De 10 a 14 de julho Mais um coração Partido Complicou Um abraço especial Para toda a galera Lá da loja DK Store Moda masculina E feminina Obrigado aí A DK Store Valeu meu parceiro O álip A Mundial CT Falamos em nome De Bazar Franzato E Linda Shop Obrigada Bravo Obras e serviços Drogaria Popular BX Leilões E também LM Veículos Alô Milene Maurício Está presente Aqui na festa Curtindo A vitrine Do Rodeio Soltação Manda um super abraço A todo o time Dos veteranos Em nome do meu parceiro Tiago Jack A gente esteve lá Junto com o Tiago Jack Mandar um abraço Para o Jean Meu parceiro Vitor E também meu parceiro Hélio Chimazo Conheci o seu Hélio Hoje rapaz O homem é potência Inteligente Gente boa demais Muito obrigado aí Pela recepção Senhor Hélio Chimazo Olha ele Agora eu trago O Alexandre Carcasco Que é apresentante De Santo Isabel Do Ivaí Ele vem lá do Paraná Animal Evidência A companhia de rodeio É aqui do Roberto Biasi É do Alas Big Corse De Novo Horizonte Moraes Cleiton Moreira Aí vem o grande Alexandre Carcasco Entrou na liderança Dos mais competentes Atletas do cutiano Campeão de Cachoeira Alta no Goiás Campeão de Pacaembu São Paulo Campeão de Goiatuba Goiás O ano passado Passou por duas conduzões E praticamente perdeu Quase toda a temporada Retorna E retorna Sem publicar Pelo título De campeão nacional O título do gol Mais bonito Do campeonato Já ganhou Agora quer ganhar O título Do montano e cavalo Vai pra cima peixinho Essa é o carma Da galera Da minha querida Cidade de Jales Estância Sertaneja Alô Marcão Toti Danilin Boligelo Um forte abraço A vocês Bonas Estância Sertaneja A preparando O Alexandre Carcasco Ele que apresenta A Santa Isabel Do Ivaí Alô Guene Toda a galera Curtindo aí A nossa programação A transmissão Da equipe Roseta Renete Americana Pega a próxima Já tá no relógio Tá no clock Abriu o portão Pega e pelubrificantes Vai Alexandre Carcasco Evidência A tropa EWG Do Roberto Biasi Luciano De Oliveira Segurou Gente Cadê uma salva de palmas A esse cara Uma salva de palmas A ele Judação Será que deu tempo Ou não parece que não Né mano Olha 6.26 Luciano Tá aqui A gente escutou Todo mundo Ah É que vai próximo A seca Por que Tava liderando O rodeio Montando demais Primeira noite Ele fez a maior Da hora que vai na seca Não tem seta Ele vinha subindo Muito do arreio E ele tava Ele tinha um bom assento Só que ele vinha subindo E aí a rede A cavaleira vai subindo Henrique E é assim como você falou Chegou de frente a frente Com a cerca Não tem seta Não sabe pro lado que vai Ele fica na cerca E infelizmente Não é avaliado Um abraço aqui também Ao meu parceiro Moisés Ginez Conheci o Moisés hoje Ele que é patrocinador Do segundo prêmio Irmão do OESER Um dos caras aí Que vem ajudando A nossa comissão organizadora Foi um prazer Moisés Tamo junto Já agradeci aqui também O Eltin lá de Mesópolis Com a família E o loutor de rodeios Leonardo Silva Lá do meu querido Oroeste Primeira semana Do mês de setembro O festão lá Já está sendo programado Equipe Roseta Copa Panther Já vamos confirmar Vem Moraes Vamos deixar passar de amanhã É A equipe Roseta Voltando Lá na minha querida Cidade de Oroeste Que honra hein Moraes Depois de uma luta imensa Moreira já vai estar por lá E na quarta-feira Dia 4 Tem Henrique Moraes E Cleito Moreira Vamos com o Bruno Barrone Cooper Aí bonito Alô garotinho Clayton Forte abraço Luciano de Oliveira Meu amiguinho Clayton Alô pequeno Como é que está lá Os preparativos Pra que não despojar E se você É meu convidado especial Os melhores shows do Brasil De portões abertos Na terra do prefeitão Aí levando O Alisson de Souza Ele que aparecendo Da Guilbrancé do Acre O touro pra ele É touro sete ouro A boiada do Gustavo Cunha Jalão na terra do prefeitão Luiz Henrique Os melhores shows do Brasil Quando tem diferença Você me faz E para troque Desce moda no pé Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Manda aí essa é o Leimão Segura o Teotote Curtindo lá ao vivo Lá em Uborama E adora a equipe Da carreta do estando Sem para troque Põe moda no pé Pode ir embora Deixem as lembranças Que restaram de nós dois Uhul Aleluia Aleluia Bandeira Amarelo O animal Foi desclassificado No brete O Alisson Vai dar direito Um outro touro Animal de número dois Do repete Animal meia noite Da Califórnia Do lado errado Para o acriano Alisson de Souza Guiar Ok Agora nós vamos mudar Vai soltar o touro Cuidado da craia Cuidado quem está aqui na pista Magda Pupim Quem patrocina a festa Além da LM Veículos A maior revenda de picapes Do Brasil Luiz Que honra de receber aqui Hoje o patrão Está no festão Magda E a gente fica feliz Quando ele vem Está trajado Está bom de sair daqui Exatamente Contribui com todas As comissões da região E principalmente com a gente Magda Um forte abraço Luizão É nosso parceiro Está fechado com a gente também E já deixa o convite Avisa Que lá em Santa Salete Também é um dos patrocinadores Oficial Da equipe Luciano de Oliveira Opa Vamos levar toda essa galera Para lá Presidente Cauê Está aqui na festa O prefeito Twin De 21 a 23 de março Tem rodeio em Santa Salete Junto com a LM Veículos Maravilha Cauê Meu presidente Seja bem-vindo 21, 22 e 22 e 23 de março De portões abertos Santa Salete A tega do prefeito Twin E do presidente dos Matutos Meu compadre Cauê Seja bem-vindo Aí preparo No Gleixão É Gleixão Gia Lopes Reparecendo 20 na cidade de Ina Salete Rio de Janeiro Anima por ele a majestade A tropa é a Vale da Piedade A louça do Kalopes Galera de Nova Independência Está aí Na transmissão da equipe E você dança para o mundo para você Como anjo Pelo mundo agradecemos a presença de toda a família Dos amigos lá do circo A toda a turma do Irmãos Power Obrigado a toda a família Irmãos Power pela visita No Rodeio Vitrino Brasil Pela visita em Paranabuã Irmãos Power presente no Rodeio Opa, vamos falar com excelência Gente, que honra poder conhecer Vocês pessoalmente, viu Os Irmãos Power, sejam bem-vindos Levo um abração do Luciano de Oliveira E de todos nós do Rodeio Vocês são feras, vocês são Extremamente espetaculares E eu tenho certeza que Paranabuã Tem a honra de receber os Irmãos Power Um abração do Luciano de Oliveira E de todos nós aqui da família Da vitrine do Rodeio Brasileiro Sejam bem-vindos, honra receber Os Irmãos Power aqui Abriu a porteira para o Gleitson Gio Vai Gleitson É ele direita solteira Animal Majestade A tropa vale da piedade de Cosmorama A do Luizão Preto do Fernando pode pegar Luciano de Oliveira Eis a dele na noite de hoje Cleiton Moreira Passada grande do Gleitson Montada cadenciada Sempre na frente do animal Sentado no cutiano Usando e abusando dos estrivos Espora bem flexionada Ele faz bem a parte dele E como eu disse Não adianta só parar Luciano Tem que parar esporiano E ele esporia Faz a parte dele Vamos ver a nota Falamos em nome da premiação do sexto ao décimo lugar para o Rodrigo Tiano Em nome da Jales Pet Agradecemos quinto prêmio Dois mil reais Sapataria do Belon em Jales Agradecer a presença do Gabriel Abrantes Lá da cidade de Urânia E deixo o convite De 13 a 15 de junho Urânia com festão De Portões Abertos Mato Grosso e Matias Edson Hudson E Zezé de Camargo E Luciano Deixa eu aproveitar a casa lotada Fala aí Moraes Nota a dedicação Eu sou presidente do vagão O maior consumo de cerveja zero álcool Na história do Carapuã Foi esse ano Cabeça de Onça sem beber Marcelão sem beber Eu estou sem beber também Mas quem sabe hoje a noite 87,50 Lulú Ok Moraes É isso aí Está ficando bom o negócio né Deixa eu cumprimentar o pessoal De Santa Albertina Terra do prefeitão Juninho Formigoni Do vice-prefeito Jânio Almeida Enfim Estaremos na primeira semana Do mês de junho Lá na querida Santa Albertina Amigos de lá Um beijão do Luciano de Oliveira Para vocês Agora vem Esse Clay Rodrigues Que é o representante De Campo Alegre Agoiano O touro por ele é touro insano A boiada fila Alas e Vexis O portão do lado esquerdo Vai abrir Bonita canção LM Veículos Estou tocando Linda Dilma Abriu Abriu a porteira Para o Eze Clay No insano Abriu Abriu a Vexis Que parada sensacional Julio de ação Seria uma grande parada Se tivesse Alcançado os 8 segundos Não tem nota Não chega a nota Moral Olha Luciano Uma das grandes revelações Do estado de Goiás Filho do meu parceiro André Azão Vem estreando no campeonato O ano passado Foi finalista Na etapa de Guaíra Manda abraço Os amigos de Guaíra 15 a 18 de maio Tem uns camisa preta Em Guaíra São Paulo Valeu Juninho Ferreira Valeu Marcelo Valeu Comissão Arena Eventos Valeu Marinho Ferreira Um abraço a todo mundo Na querida Guaíra São Paulo Em nome da Fazendas Canta Galo Alô Luiz Mariano E a Dona Lourdes Está curtindo O festão de Paranapô Em casa Tudo online Quarto prêmio da festa 3 mil reais A CL Agrocomercial Lanzoni Patrocinando As empresas de Jales Doando o terceiro lugar 4 mil reais Alto Posto Paineira Trevo Supermercado E também Central dos Parafusos Agradecer aqui A presença do pessoal Lá de Popolina Alô Lecão Siqueira E também O Rafael Salione Está presente No Paranapuã A vitrine do rodeio Oh Marinho Falando em Popolina Deixa eu agradecer O Luan Importes Onde ele me presenteou Com um perfume maravilhoso Da Jorge Armani O Aqua de Dior Rapaz do céu Que perfume bruto Bom Bom Qualidade sensacional Eu ganhei o Marina de Bourbon Também Maravilhoso Eu ganhei o Jorge Armani Dos mais top do mundo Um produto de qualidade Para aí Cleitão Luciano É Os representantes da VCC Já está Vai começar a passar Pelas arquibancadas Elas estão de jaleco E camiseta cor de rosa E Para a ação Para a ação do Do desafio do bem Beleza? Então Então tá bom Então a gente vai apresentá-las na arena Mas caso o pessoal estiver aqui do lado Elas estão de jaleco cor de rosa Só para título de informação Logo logo é o desafio do bem Lu Maravilha Então nós vamos com o Zé Cascão Na próxima É o desafio do bem Pessoal Quem está com o jaleco cor de rosa Está autorizado para pegar Seu pix Cartão de crédito Sua contribuição De rodeio Passou por um câncer Curou E hoje está aí Mostrando o seu talento Abriu Abriu a porteira Para ele José Gonçalves Disse Não é o Zé Cascão Não é o Zé Cascão A lembrança A lembrança da WF De novo Horizonte do Aras Segura Gente Cadê uma salva de palmas A esse grande astro do Coutiano Olha Luciano Na atual fase do Rodem Cavalos Dificilmente um cowboy do Coutiano Seja ele qualquer for Ficar mais de 18 cavalos sem cair Zé Cascão completou agora O vigésimo cavalo na Copa Que ele não caiu até agora Não caiu de nada até agora na Copa Fazendo um trabalho incrível Ontem ele caiu a noite Dedica essa bandaria Ao grande amigo nosso Serginho Osh Aos irmãos Power Que são parceiros nossos De longa data Valeu Conterrâneo Aguardando os números De José Gonçalves e Senna Deixa eu convidar aqui o pessoal Que vai participar do desafio do bem A partir de agora Nós vamos aproveitar A casa cheia E ele volta amanhã na final Em 88.50 Teve Rosita Ê Zé Cascão Quando o menino Já fã do Rodem Cavalos Que era Ouvia grandes comunicadores Como Zé do Prato Aza Breca Falar do Zé Cascão Falei Será que um dia eu consigo Narrar um daria do Rondês E amanhã a gente se encontra Na final do Cotiano Zé Um abração pra você Bom A partir de agora Nós vamos então trazer O pessoal do hospital Aliás Da VCC A Associação dos Voluntários Do Combate ao Câncer Gente Quem sabe O que é essa doença Sabe da grandiosidade Desse desafio Quem precisou Da VCC de Jales Sabe da preciosidade Do trabalho Desses voluntários Morais E o Zé Cascão Que acabou de montar agora Passou por um câncer Ficou em 3 anos De tratamento em Barretos Se curou do câncer E com 62 anos de idade Voltou a montar em cavalos Isso importa Esse trabalho Que os voluntários fazem O hospital do amor de Jales O hospital do amor de Barretos Todas as campanhas Que tem Em prom É sempre bem vindo A doações de cada de vocês Gente Segura o fundo musical Antes de eu convidar o Valmir Eu quero pedir uma salva de palmas A essas voluntárias Maravilhosas A essas mulheres Maravilhosas Que se dedicam Que dispensam Às vezes Até os afazeres De casa Para favorecer Essa causa Porque eu tenho certeza Que cada uma de vocês Tem uma história Para contar Diante desse Desse mal tão grande Que eu peço adeus Todos os dias Nas minhas orações Que vem a cura do câncer Que chegue a cura do câncer Ô Deus Maravilhoso Que nós temos Eu tenho certeza Que um dia A nossa luta Vai ter fim Essa doença Ela tem que ser curada A resolução Não sei se a vacina Que remédio vai ser Mas eu acredito Que Deus Na grandiosidade Na grande Grandiosidade De nosso Deus Eu tenho certeza Que um dia Ele vai enviar Um anjo dele Como vocês Para descobrir A cura do câncer Enquanto isso Não acontece Deus enviou vocês Mulheres maravilhosas Mulheres honradas Que merecem O meu respeito A minha admiração E as palmas De vocês Que estão Na arquibancada Elas irão Passar por vocês Irão recolher A doação Quem não tiver Não tem problema Mas se você Puder colaborar É de grandiosa importância A sua colaboração E não importa o valor Eu quero convidar O competidor Valmir Fernandes Bezerra Que é aqui De Paranapuã Ele que se doou Para fazer aqui O desafio do bem E também Agradecer A companhia de Coteio Califórnia Do Chiquinho Que está doando Para nós O Toro Dubai Para que esse desafio Aconteça também Gente Está aí o Valmir Peço a ele Uma salva de palmas E vocês também Uma salva de palmas Ao grande Valmir Fernandes Bezerra Que chega com dois garotinhos Né Um é o Murilo E o outro Canhala Pega o nome Daquele cowboyzinho Bonito lá Henrique É filho do Valmir Tudo bem Henrique Tá jóia Ó Você viu o que está acontecendo Nos Estados Unidos Né O Paulo O Paulo Klimber Desde que o filho Nasceu Ele sonhava Que o filho Seria um grande Atleta Desse esporte De montarias E o John Klimber Agora Já começou a subir Para a cabeceira Né Moraes Isso significa Que quando a gente Tem objetivo Tem foco E tem fé As coisas Acontecem Né Moraes O John Klimber Hoje é o vice-líder mundial Ele e o Cassino Será pegado Na final mundial Esse ano No mês de maio E o Cassino Tá brilhando Lá O Cassino Tá na liderança Então vai ser O John Klimber É nascido nos Estados Unidos Filhos de brasileiros Tá representando Dupla cidadania Tanto americano Quanto brasileiro Mas é bonito de ver Os filhos da gente Segundo os passos O Almi Bezerra Assim como O eterno e saudoso Zezão Sempre seguia o Almi Pão de Lia Apertava a guarda americana dele Dava a porteira Hoje é o dia de se doar Enão Duveel Nosso grande amigo Que lá do céu Onde está torcendo por nós Bora pra cima, Almi Valeu, valeu Valeu, Valmi Valeu Obrigado, viu, Valmi Obrigado mesmo De coração O Murilo Que é o filho do Antônio Marcos Tá aí também Obrigado, viu Ele quer falar também? Então vem cá, fala Seu pai é da comissão Você tem que falar, ué Se você não falar O ano que vem Eu não volto Né? Tudo bem, Murilinho? Tá bom Tranquilo? Tudo Rapaz, eu lembro você Desse tamanzinho Do tamanho daquele menino Agora tá crescendo demais, né? Lógico Mas continua firme Dedicado No microfone? Claro Então vamos ver Se você tá dedicado mesmo 44 anos Mi Fernandes Bezerra De Paranapuã O bigode O Zezão Tá arrupiado Igual mula Veio a camarrada No pé do toco Cinco horas da manhã É Sudam Do Paulo Emílio A boiada Hangler Ajeitou de lá Levando na disputa final Abriu a porteira Sudam do Paulo Emílio Leva, leva, leva Leva, leva O sonho acordou Palmas a ele Segura a magnada Gente, quem acha que o Murilo tá no caminho Certo? Dá um grito e bate palma pra ele Aê, Murilo Fãzão do Daniel Tibirissá Não, Murilo É, e tá magrinho igual o Daniel também, né? Se você quiser ficar fã do Luciano de Oliveira Você come mais rodízio Pra você ficar mais gordinho, viu? Obrigado, gente Valeu Bom, ó As doações podem ser oferecidas E você que quiser fazer uma doação de maior valor O lacraia Está aqui, ó Só você levantar o seu braço Dá um sinal aí Que a gente vai levar pra você A caneta, o papel E também anotar as doações, ok? Podemos partir então, Valmir? Vamos nessa! Aqui pro Desafio do Bem Valmir Fernandes Vizenga de Paranapuã Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá eu só sorri quando deixa seu rosto Ô, Antônio Marcos Você tá o cara mais feliz do mundo Não é bom demais ver os filhos brilhar, né, Antônio Marcos? Valeu Bora então! Ali do lado direito Enquanto as doações vão acontecendo Eu vou agilizar aqui com o rodeio do bem, ok? Com a montaninha do bem Vai preparando agora Valmir É Valmir Uma cesta básica é oferecida todos os dias Ano a ano, todos os dias Não falha Todos os dias Uma família vai lá e pega uma cesta básica Pra sanar ali a sua fome A fome dos seus filhos E não somente isso Mas carro Pra santa casa da cidade de Santa Fé do Sul Colaborou com todas as festas da região Luizão Obrigado mais uma vez Você puxando a fila dos empresários E doando 500 reais Luiz Antônio Tolentino Marques LM Veículos LM Transportes LM Construtora Fazenda São Sebastião Fazenda Boa Esperança Alô, Antônio! Como é que tá aí, Antônio? Gerentão da Fazenda São Sebastião Da LM Veículos Do Luiz Antônio Tolentino Marques Aí preparando LL Grande Valmir Valmir Fernandes Viseca Ele é daqui Luciano, e por aqui já tem 100 reais também Da Luan Importes 100 reais 100 reais Da Luan Importes Muito obrigado mais uma vez Juninho Pinato, Margonzinho Vocês são maestros No quesito administração No quesito superação No ano passado Teve prefeito Que pediu pra sair No ano passado Teve prefeito Que ficou com depressão Mas vocês Tiveram inteligência E atitude Pra superar Essa crise Que o país passou E com responsabilidade Administra o nosso município Com responsabilidade Administra o dinheiro público Levando o Paranapuã No mais alto grau De aprovação Da administração Parabéns a vocês Vocês são merecedores Do meu respeito E do respeito De toda a nossa população PRP Lubrificantes 300 reais Da PRP Lubrificantes É mais Uma colaboração Pra o pessoal da VCC Os anjos e anjas Da VCC Associação de Voluntários Do Combate ao Câncer Da Cidade de Jales Ô Luan Por aqui também tem Mais 100 reais Do Alberes O Alberes Gonçalves Do Sucos Gonçalves Ok? Ok! Deixa eu cumprimentar Meu compadre Arlindinho Presidente da Câmara Presidente lá, né Arlindinho? Presidente da Câmara Da minha querida pop Lá de Populina Márcia Casal bonito é vocês, viu? Eu fico feliz demais Quando eu vejo esse casal Lindão chegar na festa São pessoas que espanjam alegria Beijão Márcia Beijão Arlindinho Diz aí Magda! E por aqui tá chovendo 100 reais Adoro, viu? Cezinha Xarope Tá dando também mais erra Abriu! Abriu a porteira pro Valmir Valmir, Valmir, Valmir Cadê um gritão pro Valmir Ele tem que parar O todo é Dubai A boiada é Califórnia No desafio do bem Pra VCC De Jales Só pode pular Olha Moraes O homem é autodidático É um dos melhores karatekas do Brasil O homem é professor Foi e é ainda um cowboy E um dos principais cowboys De todo o nosso país Joga capoeira E é bom na capoeira O homem é perfeito no Toro Moraes Diferenciado Parabéns Valmir Bezerra O orgulho de Paranapuã O orgulho lá no céu Zezão O homem tá duríssimo Valeu Bezerra Fazendo bem Em prova VCC Valeu boiadeiro Aí é Rosetta Olha Juninho Pinato Aí pode fazer viu O homem é patrimônio cultural De Paranapuã Sem sombra de dúvidas O homem que é apaixonado Pela cidade Leva pra todo lado O nome da cidade O Valmir É um exemplo a ser seguido Ok Deixa eu agradecer aqui O Pro Que é vereador Doando 200 reais E ó Nós vamos fazer o seguinte Quem quiser continuar fazendo as doações Pode fazer as doações Eu vou anotar No final do rodeio Eu agradeço todas as doações E a Magda também Viu Magda Pode se encarregar Que assim que terminar o rodeio Nós vamos agradecer Todos os patrocinadores Independente do valor Ok Luciano A Fazenda Cantagalo Mandou aqui pra gente O Luiz Mariana e a Lourdes Que se o Valmir Fernandes Parasse Eles doariam 500 reais Pra VCC Então Já pode fazer o Pix Beleza então Deixa eu agradecer Mandar um abraço A meu amigo Henrique Boque Como é que tá hein Boquinho Seja bem-vindo meu irmão Arnaldinho Cruz Como é que tá Arnaldo Bom Tudo certo então Rapaziada É uma montaria que não tem Avaliação dos juízes Podemos continuar o rodeio Enquanto isso A arrecadação vai sendo feita No final Nós vamos dar o resultado Parcial Porque eu tenho certeza Que muitas doações ainda virão Luciano Oi Vamos pedir pra algum representante Da VCC Dar um pulinho aqui na tribuna Pra fazer a arrecadação Das doações que estão aqui Ok Olha Agradecer aqui ao Clebão São Felício de Jales Doando aí 200 reais Pra maior nota do Rodem Toro Também maior nota do Rodem Cavalos E junto ao presidente do vagão Obrigado Clebão São Felício 100 reais 100 reais também Luciano Lá do Marcel Negão E o Pix Negão Nada ainda? Hã? Zerado Zerado o Pix dele Henrique Já agradeceu Ô Moraes Eu tô aqui no lado Da mesa do Alip Embaixo Cara Esse cara é Profissional É patrimônio De Paranapuã também O Alip Diferenciado Tem que ver com a esposa dele A noiva A namorada dele Ele sempre tá liberado Pra Londrina É toda semana de rodeio Tem três shows por noite E tem que filmar Todos os shows também Além do rodeio Tem que ter o Vale Night Além do Vale Night Ela não liberou Então vai ficar em Jales Com o nosso então Valeu Alip Ok Agora então Na sequência do rodeio Vamos lá É a Dian Carlos Pires Que é o representante De Tangara da Serra O Toro Freire É o Toro Fake Com parinha de rodeio Vila Nas IBX Portão do lado Direito Vale Abriu Abriu a porteira pra ele O meninão lá De Tangara da Serra Dian Carlos É o fake A goia da vila Ela se mexe Quem gostou Bate-bama Se for Pula fora Luciano De Oliveira E o filho Do sanfoneiro De Tangara da Serra Faz a parte dele Entra pra direita Moreira E o cara branca Achou o cowboy Determinado O atual campeão De Mendoza Landa essa Ao breve De Juliano Os amigos de Mendoza Pro mês de maio Tem Roseta E Mendoza Cleiton Tem Roseta Lá em Mendoza O Toro entra girando Pro lado direito Na mão do Jean Carlos Pires Já foi campeão De Santa Pé do Sul Foi campeão De Iaciar Na terra do nosso Vice-presidente Rogério Pereira Desce no solado Das botas Boa Maracujá Vamos ver a nota Em nome da FMC Venda assistência E acessórios Para celulares Alô Fernando Milã Agradecemos a Piu E festas em Jales Também Pauliar Venda manutenção E instalação De ar-condicionado Macacos São em Jales Atendendo toda a região Com acessórios Para o seu carro Hoje Temos Logo após O rodeio Show com Alana Macedo Olha quem vem A toda a galera De Jales Nota 86.25 Segura a pausa Do Porto Vem A toda a galera De Jales Eu quero mandar Cadê a galera Do Jalão aí Cadê o gritão Da galera Do Jalão Querido Pro mês de abril Nós vamos dar lá A Rafael Gobato Que é apresentante Na cidade de Jales Animal Festival A tropa Do Leandrão E do Ricardo Abriu a porteira Preca E pelo Lubrificantes Pra ele Rafael Bom de gozeta Rafael Gobato Liga para a Santa Jales Animal Festival A tropa LR A tropa Do Leandrão E do Ricardo Porpega Oceano De Oliveira Saiu os trabalhos Do campeão De Paranapuã De 2022 Rafael Gobato Já foi campeão De Santa Fe do Sul Campeão de Jales Campeão de Fernandópolis O homem é um fenômeno Montando em cavalos Espora alta Puxada Na frequência Dos puros animais Do Animal Julgamento De Romildo Monteiro Félix Julgamento De Leonardo Camargo Nos pretes Marcelo Araújo Aguardando nota Agora Agora nós vamos Então com Jonathan Custódio Que apresentante de Santa Albertina Animal Freire Que atua A boia da Califórnia O portão do lado direito Vai ser acionado É Jonathan Custódio Lada Bertina Querida 85 pontos Para Rafael Gobato A gente põe moda bruta No pé Magnata Sem parar Magnata Corre o play A gente põe mais uma Que eu quero ouvir Hoje de mim Você me apronta Ajeitando Trocando Levando E descendo Mais uma Cuidado A vida muda O jogo De Um Guaranão A gente põe mais uma A ferro e fogo Não dá Onde a diferença A vida muda Roseta Soler O jeito Tá no jeito Ele e Jonathan É Jonathan Custódio Que apresentante de Santa Albertina Animal Freire O Cato Abertura O Cato Pava A boia da Califórnia Sonzeira Que microfone Bem regulado Sonzeira Mandou Mandou pra fora Ele e Jonathan Custódio De Santa Albertina Catuamba Toro da Califórnia Luciano De Oliveira Companhia Califórnia Que esse ano completa 19 anos no mercado Os comandos de Merindal Do Manuel Teixeira A boeda do Chiquinho Núcio Boeda premiada Respeitada Por todo o Brasil Boeda que é Tricampeã do Curral de Elite Trazendo um bom tour Entra pra direita Com a boia Pra atrasar o movimento O Naná Que como é conhecido Já foi campeão Da picape lá em Santa Vem do Sul Lá na terra do Padeiro Fazer o que é boedeiro Antes dos 8 segundos No solo Sem nota Magda Pupim Então vai preparando mais um É Marcelo Pedro da Silva Vamos terminar gente Vamos acabar É Marcelo Pedro da Silva Liga pra cima Da cirala de Jardim Alegre do Paraná Animal pra ele É que encontro A companhia de rodeio É vale da piedade Se tem Manda põe aí Mais uma noite sem você 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 Eu não vou conseguir dormir Ajeita de bui e põe manda no pé Amanhã a partir das 16 horas Começa as atividades aqui Tem show Na sequência Amanhã final de 10 Ou sempre final É final Moraes Sempre final de 15 Do Rodentoros Final de 10 Do Gutiano Final de 10 Rodentoros Detalhe Final de Toros Escolha de Toro A decisão final Ele É Marcelo Pedro da Silva Que é apresentante De Jardim Alegre do Paraná Animal O encontro É vale da piedade Do Luizão E do Fernando Vou levando a vida E a vida me levou Bora Mora Vai preparando então Marcelo Pedro da Silva Representante de Jardim Alegre Do Paraná Encontraviu a porteira pra ele A tropa do Fernando E do Luizão Lá de Cosmorama É vale da piedade É reencontro É Marcelo Pedro da Silva Nos oito Pode pegar Luciano De Oliveira E show De apresentação Do Paranaense De Jardim Alegre É Moreiro Paranaense É Bruno Na Espora Bruno Na Roseta Ele sabe Que não é só parar É parar Esporear E mostrar A ousadia Em oito segundos Oito segundos Bem controlados Mostrando A ousadia E ele tem que esporear E a todo momento Ele cata bem curto Na réde da cavaleira E começa a esporear Na frequência No pulo Passada grande Do atual Campeão De Paranapuã Vamos ver a nota Julgamento De Leonardo Camargo Julgamento De Romildo Monteiro Falamos em nome De LM Veículos Obrigada PBM Frigo Jales Do Geles Boa Torpedo Locações de containers E serviços De Muc Em transporte Marinha Corretora de seguros E também Tatinho Auto Center Distribuidora Alô Alex Pimentel Adriana A galera do mercado Pimentel Vice-prefeito de Mesópolis Tá na festa E por falar em Mesópolis Luciano De 1 a 4 De Agosto Segunda Espomesópolis Opa Festão bonito lá Vagão Meu presidente Hoje a tarde Quando eu liguei pro Vagão Aquele tempo fechado Aquela chuva Que vinha Eu falei Meu Deus do céu Deixa eu ligar pro Vagão Pra saber como é que tá as coisas O Vagão triste Ô Lulu do céu Será que vai chover Eu falei Não vai mais não O Indião da chuva acabou Agora não traz chuva mais Acabou que é a tradição Acabou essa fase A pandemia pra cá passou Nota Nota do Marcelo Pedro 87.25 Aí é Rosita E nós Nós não imaginávamos Né Vagão Que seria uma noite tão gloriosa Deus é maravilhoso Em todas as suas Pensam em nossas vidas Que noite de sábado Lindíssima E amanhã na final Na semifinal Imagina como vai ser É ou não é gente Amanhã de portões abertos É isso né Vagão Amanhã de portões abertos Filipe Gamos Barbosa De Costa aqui Que é o Filipe Ele vai representando O Mato Grosso do Sul O touro é fantástico Da Califórnia Abre o portão pra ele Pro Filipe de Costa aqui Que é teca do Clube em Vistafa É fantástico A boia da Califórnia Júlia São E escape 1018 Ele é lá da Costa Rica De 9 a 12 do mês de maio Tem uma super etapa Com montarias de touros e cavalos Lá na Exporrica Na Costa Rica Lá no Mato Grosso do Sul E ele é de lá Ele vinha com bom acento O touro roda no contramão Mas começou a afastar O posicionamento dele Ele foi entrando no território do touro E infelizmente caiu Antes dos 8 segundos Premiação Rodem Coutianos 12 mil reais Premiação em nome da PRP Lubrificantes Especialista em troca de óleo de câmbio automático E também da Azarite Telecom A melhor internet de Paranapuã E também da região Segundo prêmio Seis mil reais Fausto Porto de Zales E Bruno Vidotti Logo após a festa Hoje tem show de Alana Macedo Ok lá no sistema O Lacraia com o pendrive Ele vai passar por vocês O pendrive do Lacraia São mais de 4.500 músicas Cinquentão apenas É a promoção Falta pouco pra acabar a venda 1.252 Ali 50 é isso? Hã? Agora É como ele e Alisson Alisson de Souza O homem tá preocupado aqui Falou Lulu não é cavalo Agora é boi Mas eu já tinha me sintonizado aqui Ó o pendrive do Lacraia Cinquentão apenas Alô Luizão Luiz Antônio Tolentino Marques Obrigado viu Luizão E eu vou te falar a verdade Eu tava esticado O homem ligou Falou Lulu Vamos fechar 10 datas Falei tá fechado patrão 8 datas já veio no Pix Eu falei Sarvou Sarvou o ano Ô Marquinha Branche Lá da Urânio Marquinha que me ajudou demais Nessa transação aí viu Obrigado Luiz Antônio Tolentino Marques É a lição de Souza Ele que apresenta o Gil Branco é do Acre O touro é meia noite E boiada Califórnia Fechou o tempo A coisa mudou Eu vou mandar abraço O pessoal lá de Cloro De Dourado Valeu Elvis Ao pessoal de Teodápolis Semana que vem tem Roseta Em Deuda W na Arena Frugo Mar Ok Deixa eu cumprimentar Abriu a porteira então A lição de Souza Acreano do Gil Branco Meia noite É ouro do Chiquinho da Califórnia Oceano De Oliveira O atual campeão aqui na terra do nosso diretor de rodeios do Marcão Na terra do meu parceiro Paulão E toda a comissão ganhadora Que faz um super trabalho E é tudo pra voltar entre os capês amanhã A Jô Limão jogou ele em cima do braço Posicionou ele de lado na corda americana Aí é complicado fazer o que é criando Amanhã tem mais Deixa eu agradecer ao pessoal da Expo Estrela Tá por aí o presidente Edilberto Cadê o Edilberto? Um abração pessoal lá de Estrela do Oeste De 8 a 10 de agosto Nós vamos na Estrela do Oeste Na grande Expo Estrela Diretor do rodeio João César Tá por aí o João Mauro Lopes O Max Toda rapaziada Da minha querida cidade de Estrela do Oeste Expo Estrela Terra do prefeitão Barão Abraço a vocês Deixa eu cumprimentar aqui Deixa eu ver quem mais quer Já passou todo mundo Já falei Já mandei os recados E os abraços Que dico pra andar Trago agora A última da noite É verdade É o parceiro Renato Pessoal da Bacana Abriu a porteira Budabar É Vale da Piedade É Budabar Adriano Batista É o Kid Vai Kid Vice campeão do Barreto Um dos melhores competidores Desta modalidade Bonita apresentação É Budabar Da Vale da Piedade Por pegar Luciano De Oliveira Oi Luciano Essa é a montaria Eu quero mandar Para todo o pessoal Da organização Estrela Em nome do meu parceiro Michel Intoniaco Um abraço Ao Branco Ao Tadeu Ao Luquim Ao Lucão Pessoas que fazem Rodeios importantes Lá perto de São Paulo E esse cowboy É um dos cowboys Os principais cowboys Para montar o Budabar É um animal Que tem pouco índice Bassíssimos índices De paradas E ele faz bem A parte dele Cata alto Na rede Vai escorriando Até o final Vai ser avaliado Ok Enquanto a avaliação Chega Deixa eu agradecer Aqui Magnata Valeu Somente as lindas versões Passaram por aqui Através do seu trabalho Agradecer também O meu parceiro Sonzeira Que está aqui Com a responsabilidade De controlar Todas as frequências Do Atlantis TV Valeu Sonzeira Você está demais Sonzeira Ah Deixa eu ver aqui A nota não chegou ainda Então vamos apresentar Os nossos salva-vidas Nota Moraes 88.25 Alcena É o último de salva-vidas Ok Salva-vidas Vinicinho Saulo-vidas Acabaram o dia E o show A São Paulo E o nome do Silvestre Do De Américo de Campos O Edmar Paganini Boa Gente A Magna Pupim Vai ficar com o nome Dos demais doadores Ok Vamos despedir agora Gente Obrigadão Que gostoso O rodeio aqui Parece que não dá vontade De cavar Amanhã Espero vocês 4 horas Já tem show Depois tem a semifinal E a grande final do rodeio Um beijão Do Luciano de Oliveira Mais uma vez Agradeço a todos vocês Galera de Jales Nós vamos dar junto lá Totinho Um abraço Marcal Danilão Um abraço a vocês Bom Luiz Antônio Tolentino Marques Fazenda Scandagalo Brigadão BDM Performance Rodrigão Ribeiro Um forte abraço Ao Frenogueira E a Grifios Vaqueiros Que veste o Luciano de Oliveira Por todo o nosso Brasil Beijão Até amanhã se Deus quiser Luciano de Oliveira Beijo Luciano Valeu 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 Trazendo a dele então Os campeões da noite Com 89.50 Montou Animal Esporte de Guerra Da WR Julio César Camargo De Jales A maior nota Do Rodem Carvalos Valeu Julinho Até o bônus aí De 200 reais Com a comissão E do Rodem Toulos Com 89 pontos Montando Herdeiro do Paulo Emílio Murilo Henrique Oliveira De Pereira Barreto Robóis para a Volta Olímpica Na Arena Os campeões da noite De sábado Montanés em Toros E Montanés em Cavalos Em Paranabuã Valeu Luciano E as doações E as doações por aqui Henrique Só chegam também A professora Ondina De Santa Martina Doou 100 reais O Juninho de Americana Mais 100 reais Oi Henrique Marcelo Negão Mandou avisar O Pix Já caiu Oi Negão Bruto Vamos lá Julio César Camargo Fazendo a foto agora A Volta Olímpica De Murilo Henrique Competidor De Pereira Barreto Bora pro cavalo Murilo A Volta Olímpica Eu acho que mais de uns Seis meses de experiência O Fabiano vai dar conta Mais seis meses O Fabiano vai dar conta De posicionar a bandeira Ele é novinho de empresa Começou lá em Fernandópolis Em 2014 Bora Então agora A Volta Olímpica De Murilo Henrique Aí parabéns Os campeões da noite Magrão O Brasil O Brasil O Brasil O Fausto O Porto Valeu Fausto Alô Miú Tem a parcial Pra nós Vem ou não Se tiver a parcial Extra oficial No Pelão Se não tiver Beleza A gente manda nos grupos Ok Obrigado Comissão Engraçadora Presidente Vagão Prefeito Juninho Pinato Toda essa maravilhosa Comissão Juninho Pinato Ou seja Fernandes Vagão Laércio Batista Meu grande amigo Batista Ao Donizete Aparecido Tiago Brasciscato Ao Antônio Marcos O Marcão Murilin A Ana Paula Obrigado Ana Paula Por todo o apoio Conosco A Vanessa Nogueira Juliana Basso Andressa Lanzone Ao Ezer Ao Ricardo Gargamel Ao Paulão Ao Willians E o Luminato Zé Roberto Luiz Paraíba Robson Paixão E ao Iago Seres